Obrigada. Declaro abertos os trabalhos da presente reunião, convocada em razão de aprovação do requerimento número 24 de 2013, de autoria do deputado Evandro Milhomi, com o objetivo de debater o projeto de lei número 1176, de autoria de 27 parlamentares da Frente Parlamentar de Cultura, que institui o Programa de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestres de Saberes e Fazeres das Culturas Populares. Convido para tomar a seta mesa, em meu lugar, a senhora Célia Corsino, representante do Ministério da Cultura e diretora do Departamento de Patrimônio e Material do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IPHAN. Bem-vinda, senhora Célia. Convido agora o senhor Marcelo Manzatti, secretário executivo da Rede das Culturas Populares e Tradicionais. Senhor Marcelo Ricardo Ferreira, Marcelo das Histórias, representante do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Senhora Maria dos Anjos Mendes Gomes, Mestra do CIE, representante nacional dos Griose Mestres. Acho que está faltando cadeira, não está? Estão faltando duas cadeiras aqui, gente. O senhor José Jorge de Carvalho, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Inclusão do Ensino Superior, CNPq. Chega para cá, pode chegar para cá, doutora Sérgio. E o senhor Sérgio Bairon, professor livre docente da Universidade de São Paulo, da USP. Acho que é melhor botar para o lado de cá agora, para ficar equilibrado. Bom, quero apenas justificar para os deputados presentes que essa comissão, quer dizer, primeiro agradeço aqui a presença de todas as representantes das entidades, mestres, mestres, griots, aprendizes, representação do Conselho Nacional de Pontos de Cultura, parlamentares presentes, e dizer a vocês o seguinte, essa comissão tem um rito que foi aqui aprovado e que hoje eu não consegui preservar. Que normalmente aqui nós tentamos colocar sempre, no máximo, quatro convidados nas audiências públicas. mas, acabou havendo um erro aqui de condução nossa, nós pedimos convites além do que foi aprovado, e aí, de última hora, nós não tínhamos mais como reverter, e aí nós acabamos mantendo os convidados, obviamente, e, de qualquer forma, eu acho que a comissão ganha com isso, que a gente enriquece mais o debate e permite uma avaliação melhor da comissão. Aqui nós temos deputados membros da comissão, deputados não-membros, e por isso eu agradeço a presidência do deputado Edson Santos conosco, e o relator, requerente e relator da matéria, o deputado Evandro Milhomen, requerente da matéria, que eu nem consegui colocá-lo à mesa nesse momento por conta da presença, mas depois, deputado, eu revezo aqui a presidência com vossa excelência. Bom, para não... nós já atrasamos aqui 25 minutos da audiência, nós vamos dar início, eu daria imediatamente ao movimento popular, e começo com o senhor Marcelo Manzatti, como o número extrapolou aqui a nossa... o nosso número, eu vou ter que reduzir o tempo de fala, então eu vou dar o tempo, seria de 20 minutos, eu vou ter que reduzir para 15, para permitir que todos possam falar. Então, Marcelo Manzatti, pelo tempo de 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite e a sensibilidade, principalmente aos deputados Edson Santos, da deputada Jandira Feghali, de ter tido a oportunidade de apresentar os projetos que motivaram o nosso encontro aqui hoje. Também aos demais congressistas, que estão com a tarefa nobre de analisar as propostas e construir um substitutivo. A todos os mestres aqui presentes, sobretudo aí, o Espírito Santo, que veio do Rio de Janeiro especialmente, o professor Jorge Marino, nosso grande passista do frevo aqui de Brasília, o Guará Freire, da comunidade do Boito e do Seu Teodoro, o pai Alexandre, que está aí. Enfim, vários mestres que estão por aí. Se eu esqueci algum, eu peço perdão. E a todos os membros da mesa aqui. A gente está aqui, quer dizer, eu fui anunciado como secretário executivo da rede, mas a rede das culturas populares tradicionais, eu não estou aqui a representando, estou aqui me representando, porque a rede não procede através de representação. A rede é um movimento aberto, amplo, que hoje congrega cerca de 7 mil pessoas do Brasil todo em alguns espaços, sobretudo espaços virtuais de articulação e debate de temas relacionados às culturas populares e aos povos e comunidades tradicionais. Esse ponto da lei dos mestres, da Alegria 1, é um ponto que está na nossa pauta de trabalho desde 2003, quando surgiram as primeiras leis de mestres nos estados brasileiros, sobretudo Pernambuco, Ceará e Alagoas. E a gente tentou, por vários caminhos, difundir a adoção dessas leis nos estados, São Paulo, Pará, outros estados que incorporaram esse debate. E a gente está vindo, então, desde dessa época, trabalhando nesse projeto, que depois, em grande medida, está expresso na proposta que o deputado Edson Santos apresentou em 2011. E agora a gente voltou à carga, a gente se reorganizou melhor, está podendo mobilizar mais os nossos membros e fazer esse debate dali. Então, não estou aqui representando a rede, a rede se representa por si própria. A nossa estrutura, como eu já disse, são espaços virtuais de articulação e a gente realiza encontros nacionais. A gente tem um encontro marcado, nacional, agora, do dia 1 ao dia 5 de outubro, para o qual eu convido, já fiz o convite à deputada Jandira Feghali, na Bolívia, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, mas eu convido a todos os deputados para estarem presentes, sobretudo da Comissão de Cultura e da Frente Parlamentar de Cultura, para estar presente nesse encontro, que vai ser um encontro de grandes proporções, de 1.500 pessoas, discutindo os marcos legais desse campo, que são muito frágeis ainda. A gente precisa avançar muito nesses marcos legais de 1 a 6 de outubro desse ano, no Sesc Itaquera, em São Paulo. A gente vai querer que vocês cheguem lá mais para o final do encontro, para receber os documentos que a gente vai produzir e tal. Então, a gente vai, na hora certa, emitir os convites oficiais para a participação de todos, mas já adianto aqui. Bom, como o tempo é curto, eu vou entrar direto na questão dos princípios que a gente acha que são mais consensuados para a construção do projeto substitutivo, que vai ser objeto de apreciação dos senhores deputados, essa lei é uma lei muito difícil do ponto de vista conceitual. Ela tem várias camadas de conceitos que são complexos, conceitos que, na academia, por exemplo, dão margem a milhões de debates, historicamente, questão de comunidade, questão de cultura popular, cultura popular e tradicional ou culturas populares. São conceitos que são muito complexos. Então, a gente acredita que, em grande medida, historicamente, tem se fugido desses conceitos, da luta pela definição precisa desses conceitos, até porque o campo é muito minado. O campo social, a base social que essa lei atende, ela é uma base muito desatendida do ponto de vista do Estado. No campo da cultura, a gente teve, nos últimos dez anos, muitas iniciativas que começaram a trazer o reconhecimento do Estado para esse conhecimento tradicional, para essas expressões culturais, como a própria São Griot, como os editais de prêmio culturas populares, culturas indígenas, para ciganos, a política de patrimônio material do IFAM, a Lei Cultura Viva, o programa Cultura Viva, enfim, foram inúmeras iniciativas, não só no Ministério da Cultura, mas também em outras partes, como a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, no MDS, MMA, MDA, com diversas políticas, rádios comunitárias, enfim, existe uma série, existiram, uma série de iniciativas que foram construídas nesses últimos dez anos, muitas delas perderam força nos últimos dois, três anos, então o movimento está se rearticulando para poder pressionar mais o governo, o poder público, para que esse setor não seja tão desassistido, e a gente está assistindo coisas muito ruins assim, sobretudo no campo das culturas indígenas, no campo da defesa dos territórios indígenas, dos territórios tradicionais, dos quilombres, então é uma área realmente onde a participação dos senhores deputados é estratégica, é fundamental, porque há uma perda de conteúdo, há uma perda de força que precisa ser revertida rapidamente, e a gente precisa sair do patamar do reconhecimento que foi construído nesses dez anos para políticas públicas mais consistentes, isso será feito na medida em que você tem um marco legal mais estruturado, existe uma série de leis aqui tramitando, começando a tramitar, não só a lei dos mestres, mas a lei cultura viva, a lei do artesão, que está aqui tramitando nessa comissão, e outras, a lei dos povos e comunidades tradicionais, então todo esse conjunto de leis vai permitir com que a gente ganhe consistência, e também a luta pela efetivação das leis que já estão aprovadas e que tem dificuldade, como a lei 11.639, que preconiza o ensino das culturas afro nas escolas, a gente sabe toda a dificuldade que essa lei tem de se efetivar, e várias outras leis que estão aprovadas, mas que, de fato, por incidirem sobre essa população que é muito carente, muito desarticulada, a gente acaba tendo dificuldades de efetivação dos direitos que elas tentam garantir. Então, assim, o primeiro princípio que eu acho importante trabalhar nesse projeto de lei é o princípio dos conhecimentos tradicionais, das expressões culturais tradicionais. É um conceito que tem ganhado força nas políticas públicas, nós estamos falando aqui, na verdade, de pessoas que representam um patrimônio cultural, pessoas que representam um acaboço gigantesco de conhecimentos que não são reconhecidos pela estrutura do Estado, pelo poder hegemônico, seja a universidade, seja os ministérios, seja os meios de comunicação de massa, são conhecimentos milenares que ficam invisíveis ou até mesmo são perseguidos, discriminados e combatidos pelos conhecimentos hegemônicos, pelo poder hegemônico. Então, a luta dessa lei, no primeiro passo, é, na verdade, a equiparação de valores em relação aos conhecimentos tradicionais e aos conhecimentos que estão estabelecidos hegemonicamente nos espaços de poder. Eu acho que essa é a grande questão. Para vocês terem uma ideia, todo esse conhecimento tradicional ficou de fora do projeto da lei de direito autoral que está tramitando aqui nessa casa. o Ministério fugiu desse debate por falta absoluta de condição de tratar desse campo que é um campo muito complexo. Então, optou-se por tirar da lei de direitos autorais toda a questão dos conhecimentos tradicionais. Ficamos desassistidos. Existe uma medida provisória apenas, o único instrumento legal que existe é uma medida provisória que protege os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. É uma medida provisória antiga um instrumento muito frágil que pode ser revogado a qualquer momento que protege aqueles conhecimentos que estão por exemplo associados a remédios produzidos pelas comunidades indígenas ou alimentos tradicionais que são consumidos pelos povos e comunidades enfim qualquer tipo de produto que possa ser feito a partir de tradições que foram se acumulando ao longo do tempo nas culturas tradicionais brasileiras. Há todo um movimento de expropriação desses saberes desses conhecimentos os biopiratas e todo mundo agindo e a gente só tem essa medida provisória agora isso protege como eu disse o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético o conhecimento poético conhecimento um desenho um passo de dança uma melodia musical um toque de tambor isso tudo está completamente desprotegido hoje e é tratado sumariamente no campo do domínio público erroneamente no campo do domínio público então isso é uma aberração é uma coisa que a gente precisa tratar disso o ministério parece que está começando a criar um grupo de trabalho para construir uma proposta de marco legal para os conhecimentos tradicionais isso é um trabalho que tem que ser feito urgentemente e eu acredito que nessa lei dos mestres nessa lei a gente já pode dar um passo para colocar o conceito para colocar alguma medida alguma iniciativa que vá o relator está aí eu acho que dá para a gente iniciar pelo menos esse debate no campo do conhecimento tradicional eu acho que o professor José Jorge vai falar melhor dessa questão da equiparação dos valores nós estamos falando de equiparação de saberes o projeto que ele vai narrar que trabalha profundamente com essa questão uma outra coisa que é importante nessa lei eu acredito que seja a definição precisa de quem é o beneficiário dessa lei quem são as pessoas que vão ser beneficiadas com os direitos que essa lei vai criar a gente acredita que não existe hoje uma palavra que dê conta um termo uma categoria um conceito que dê conta da abrangência gigantesca de realidades que a gente quer colocar nessa lei alguns termos são mais populares que outros mais difundidos que outros a palavra mestre por exemplo tem bastante abrangência ela é muito usada no contexto do artesanato os mestres artesãos muito usada no contexto da capoeira no contexto das folhas de reis e dos violeiros caipiras mas ela em outro contexto por exemplo no contexto das religiões de matriz africana ele é completamente escabido não se usa essa palavra mestre se usa babalorixá se usa ialorixá outros conceitos no contexto da cultura indígena também não há um casamento esse conceito não cabe muito bem então não tem uma palavra não tem um termo que possa significar tudo que a gente quer colocar nessa lei mas tem alguns consensos quem seriam os beneficiários dessa lei em primeiro lugar são pessoas de grande conhecimento acumulado nas artes tradicionais e nas técnicas de construção enfim são os grandes ícones as grandes lideranças os grandes conhecidos sabedores os sábios das tradições populares tradicionais que detêm os conhecimentos e que organizam e que defendem esses conhecimentos e que organizam a comunidade para que esses conhecimentos se produzam e se reproduzam ao longo do tempo então em primeiro lugar é o grande conhecimento acumulado tem gente que acumula isso mais rapidamente então um cara relativamente jovem já pode ser considerado um mestre um griot uma pessoa de grande sabedoria e tem pessoas que por conta do processo oral de transmissão tem que passar a vida inteira às vezes num longo processo de maturação desse conhecimento para ser de fato reconhecido pela comunidade como mestre como griot como esse grande sábio então grande conhecimento acumulado longevidade de permanência na atividade o reconhecimento da comunidade não é o próprio mestre que se autodenomina mestre em grande medida os mestres são muito humildes e não se veem como grandes representantes mas é a comunidade que o aponta esse é o nosso mestre esse é a nossa liderança e muitas vezes a maestria dele artística o grande conhecimento dele no campo das artes o coloca numa posição de liderança comunitária de representante da comunidade perante as outras comunidades perante o estado então em geral ele também acumula esse papel essas características de liderança política de uma comunidade seja uma comunidade territorial um quilombo ou uma ordem indígena seja uma comunidade temática os joelheiros caipiros os congadeiros os capoeiristas então existe essa característica existe também uma grande capacidade de transmissão de conhecimento a palavra mestre que é muito usada mesmo a proposta do Griot sempre está ligada a questão da capacidade da vontade de transmissão desses conhecimentos o mestre tem que ter esse componente para ser aceito nesse campo para poder acredito eu ter esse direito essas quatro cinco características eu acho que são as principais eu acho que cada mestre tem um combinado esse é um conceito típico ideal e não um conceito fixo então um mestre é mais liderança política do que artista o outro é um grande artista mas não tem grandes habilidades de representação política um tem grande longevidade na tradição o outro é mais novo enfim cada um combina essas características de acordo com a sua história de acordo com a posição que ele acumulou na comunidade mas ele tem que ter um combinado dessas características e são pessoas que estão mergulhadas em comunidades do ponto de vista material infelizmente muito carentes às vezes com grande carência mesmo material às vezes não às vezes numa condição já mais de classe média baixa de classe média mas em geral os mestres vivem em comunidades que tem dificuldades de reconhecimento político tem dificuldades com a discriminação seja racial seja de gênero seja por ser habitante da periferia ou da área rural enfim são pessoas que ocupam o que a gente chamaria de classes populares das classes baixas da sociedade tem muita gente que se relaciona com essas comunidades e acaba se misturando nesse contexto um acadêmico que vai fazer uma pesquisa e acaba se relacionando um artista popular que quer beber naquela fonte para construir a sua proposta estética um gestor público um produtor cultural que às vezes quer produzir uma exposição um CD um livro então você tem muita gente que entra nesse campo mas que de fato não vem da mesma classe social então esse aspecto de classe social tem que ser muito relevado na hora de se pensar quem de fato são os verdadeiros beneficiários dos direitos que essa lei vai criar para a gente não criar mais uma distorção em nome de uma tradição que é popular e que existe nas classes populares e a gente acabar beneficiando uma classe que não precisa desses benefícios que já tem acesso a outras benesses que a nossa sociedade produz esses eu acho que são os princípios a gente tem ainda eu acho que os dois projetos que estão aqui na pauta eles foram construídos no momento em que o Ministério da Cultura não tinha ainda aprovado o Sistema Nacional de Cultura o sistema não era uma realidade como já é hoje então eu acho que os dois projetos tem que de alguma forma se alinhar com a realidade de você ter hoje um Sistema Nacional de Cultura de você ter um Conselho Nacional de Política Cultural onde há representação dos mestres da cultura tradicional seja no colegiado de cultura popular seja no colegiado de cultura indígena seja no de artesanato no de cultura afro no patrimônio material no de circo você tem pelo menos seis colegiados dentro do Conselho Nacional de Política Cultural que são colegiados que discutem essa realidade desse povo e tem outros representantes de outras áreas como da área da música por exemplo que é um músico de frevo que é um músico tradicional está representando toda a música inclusive erudita mas é uma pessoa que está no Conselho que vem da área da cultura popular então assim temos o Conselho o Conselho é uma instância legítima para tratar talvez até da seleção desses beneficiários talvez para analisar os processos para ser a comissão o grupo de trabalho que vai tocar essa proposta nós já temos vários estados que tem leis com essas características já citei aqui Ceará, Pernambuco temos em Alagoas temos na Paraíba na Bahia em vários estados a lei não funciona direito mas em vários deles já tem mestres contemplados nos estados do Ceará são 60 mestres contemplados e acho que 20 comunidades são contemplados permanentemente por benefícios gerados a partir de propostas muito parecidas com essa então assim na medida que a gente vai criar um mecanismo nacional esse mecanismo tem que dialogar com o mecanismo que já existe nos estados se eu tenho dinheiro para passar para o Ceará para beneficiar mestres do Ceará tem que se saber que o Ceará já tem um conjunto de pessoas e que a gente tem que compor esses dinheiros para que até o recurso federal possa se compor com o recurso estadual e o municipal para que mais pessoas possam ser beneficiadas o município de Laranjeiras de Sergipe por exemplo já tem também uma lei própria então já estou concluindo então outra coisa que está sendo criada é o SNIC é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais então quando se fala em identificar em mapear esses mestres esses beneficiários dessa lei o sistema já está pronto a gente pode começar a cadastrar esses mestres a colocar isso num sistema que é público que é aberto e poder identificar e uma outra coisa que pode nos ajudar aí está ligada a discussão do ProCultura que é um projeto que está tramitando aqui na casa também são os fundos setoriais o apoio financeiro para poder bancar as bolsas e o pagamento desses mestres pode sair dos fundos setoriais que estão previstos no Fundo Nacional de Cultura e isso já está sendo discutido está finalmente na tramitação do projeto do ProCultura então eu acho que meu tempo acabou eu peço desculpas por ter estendido um pouco mais mas eu acho que são alguns princípios se houver debate a gente pode aprofundar mais as outras questões muito obrigado Obrigada Marcelo Obrigada Marcelo eu quero apenas retificar aqui na verdade a lei 1176 é do deputado Edson Santos ao qual está pensada a lei 1786 que é a da frente eu na hora troquei os números viu Edson desculpe na verdade a lei que entrou primeiro foi o deputado Edson quando a frente entrou com o outro projeto de lei foi a pensada e elas caminham juntas aqui estão em análise na comissão passo agora a palavra ao Marcelo das histórias pelo laboratório de políticas públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro só informar o seguinte nós estamos ao vivo pela internet estamos ao vivo pela Pós-TV obrigada novamente a Pós-TV que sempre nos prestigia e a TV Câmara também está cobrida e nós já somos o top do Twitter nesse momento o que é muito bom também vamos lá entre aldeias distantes lá nos sertões da África entre aldeias distante caminham homens e mulheres contando e cantando a história do seu povo são os griots são as griots e quando as griots e os griots chegam as crianças os jovens e os velhos se sentam porque ali será aberto o ritual do contador de histórias uma saudação uma saudação a todos os griots e mestres de tradição oral aqui presente o tempo da minha fala será dedicado muito mais a uma contextualização simbólica e poética de uma construção de uma política pública e acredito que os mecanismos de financiamento ou mecanismos mais de marco que tange o marco regulatório a gente terá um momento apropriado principalmente no relatório do deputado primeiramente eu queria também colocar uma uma grande preocupação eu acho que os deputados da comissão de cultura tem um papel fundamental hoje no Brasil no que tange a criminalização e a imposição que o governo brasileiro vem colocando aos povos aos povos indígenas e aos povos de matriz africana existe um aparente um aparente diálogo que se concretiza na deformidade do território para os povos tradicionais de matriz africana e indígena a terra é a base da cultura isso é uma oposição ao pensamento capitalista onde a terra é um meio de produção de excedente de lucro então uma uma grande relevância esse debate espero que também que a comissão de cultura como já vem fazendo assuma esse debate do território cultural que hoje sofre por parte do governo federal uma conturbada análise dos seus fins falando isso também queria ressaltar que quando nós estamos falando de tradição oral que nós vamos além do que é cultura popular nós vamos além do que é patrimônio material estamos falando de um campo semântico que é a banca que é que tange da tradição a oralidade nós estamos falando de um ponto de vista de reconhecer ao colocarmos o griot que é um símbolo na África de uma disputa que começou quando a indústria escravagista adentra para a África sofre diversos atentados na África resolve então levar o porto o local de negociação dos escravizados na ilha de Cabo Verde em Cabo Verde porque sofriam grandes atentados e naquele momento diversos diversos povos africanos começaram a conviver entre si povos que até então poderiam ser rivais inimigos e também nesse convívio da indústria escravagista começam a encontrar palavras para criar um campo semântico de comunicação é comum contra a indústria escravagista e aí a cultura crioula a cultura criouli que é todo um estudo dessa disfrafricana que já começa uma luta de uma luta simbólica e cultural de uma língua para que se comunicasse em defesa daquela indústria escravagista surge a palavra griô porque foi comum a todos os griôs gritavam ao seu povo para que seu povo não esquecesse a história da onde vinha bem passou o tempo passou a indústria escravagista se foi jovens africanos principalmente de língua de matriz de colonização francesa foram para a França e chegando na França se deu talvez uma disputa acadêmica ainda não narrada pelo nosso tempo mas que será narrada com certeza pela história que está se construindo e o Brasil tem grande participação nisso os estudantes chegaram lá e começaram a dizer que no campo na organização social deles existia uma figura um sábio que era um grande articulador político era um diplomata ao ponto de um povo não matar um outro griot o respeito o código de guerra era tamanho que um griot é preservado porque ele detém o conhecimento daquele povo e detém o conhecimento da vida então disseram para aqueles jovens então você está falando que essa função social é um político como nós temos aqui na academia tantos políticos na nossa história não, mas ele não é só um político ele é um brincante ele é um cantador ele é um contador de histórias não, então ele é um artista não, ele é um artista e um articulador político mas ele não é só isso ele cuida das crianças ele cuida dos jovens ele conta a história da sua família com tamanha veracidade que nada é escondido dele ele conta os saberes das ervas ele conta os saberes dos astros ele conta toda a ciência e isso é importante dizer temos que dizer que os povos indígenas são detentores de ciência que os povos de batida africana são detentores de ciência e aquele homem tem que cumprir essa função de falar da ciência do seu povo de falar do encantamento do seu povo de falar da botânica do seu povo e pra isso então a academia francesa se encontrou num dilema nós, a academia ocidental que chegamos até aqui não teremos um campo semântico de um ator social que cumpra essas três funções legítimas verdadeiras então se começou a procurar uma palavra que se desse essa internacionalização pra que esses jovens pudessem dizer dessa ciência que a África produziu dessa arte que a arte produziu até aquele momento e dessa pedagogia construída na oralidade então eles foram buscar a dice pra africana a língua crioula e voltaram pra Cabo Verde e trouxeram essa palavra griot que em francês cagriote no Brasil ela é fecundada na maior política pública da América Latina de cultura e estivemos agora em La Paz a deputada Jandira Feghali teve presente muitos que tiveram presente onde mais de duas mil pessoas de toda a Latina América pegaram seus ônibus dormiram em ginásios cantaram e cantaram e contaram a história do seu povo de toda a Latina América dizendo nós queremos o Cultura Viva como uma política pública da América Latina talvez na história do Brasil nenhum programa nenhuma política foi exportada pra toda a América Latina pelo povo porque não foi pelo governo porque não foi o Ministério da Cultura que levou o Cultura Viva para a América Latina mas foram os latino-americanos que pegaram essa política pública e foram lutar em seus países e lá nesse encontro nós colocamos na centralidade da Ação Griot onde as lágrimas não eram sorrisos de felicidades executivas de uma celebração festiva mas eram sorrisos e lágrimas que comoviam cada latino-americano ali que estava presente se entendendo como um ser cultural que tinha um protagonismo nas suas construções então em 2004 começa o programa Cultura Viva no Brasil e em 2006 o Ministério da Cultura do Brasil iniciam uma ação chamada Ação Griot Nacional que de 2006 até 2010 foram investidos 10 milhões de reais de recursos públicos construindo uma tecnologia social entre o público e a sociedade civil onde os griotos e mestres da tradição oral recebiam recursos muito aquém do que devem receber que é importante se destacar que não podemos ter nenhuma bolsa para os griotos e mestres da tradição oral que não seja menor do que qualquer mestre ou doutor de qualquer academia uma bolsa de 400 reais era distribuída para um conjunto de 4 mestres um griot aprendiz para que eles fizessem um diálogo com a escola uma ação entre tradição oral e escola não é cultura popular e escola é tradição oral é disputar para a criança é colocar na criança que existe uma disputa simbólica no mundo da cultura de matriz africana e da cultura indígena é colocar para o professor que a sua identidade que a sua autoestima jamais será resolvida com cursos que custam milhões ao Estado brasileiro enquanto ele não reconhecer a sua africanidade enquanto ele não reconhecer a sua a sua cultura indígena enquanto ele não reconhecer todo o seu repertório as escolas são fracassadas com o tanto de recursos que tem porque o professor é massacrado na sua autoestima ele escuta muito muito falar de uma Europa ele escuta muito falar de pedagogos europeus que são ótimos para um país que tem a nossa diversidade cultural a nossa ciência cultural e o mestre Paulo Freire nós devemos entender que nós temos um protagonismo no mundo e esse protagonismo começa na escola onde nós temos onde nós temos 220 mil escolas públicas no Brasil atendemos mil escolas públicas e nesse trajetório foram publicados livros foram feitos vídeos foram feitos congressos foram feitos seminários onde os educadores os griots e mestres construíam práticas pedagógicas então a lei griot é licenciada em uma questão importante que serve não só para a lei griot ou para a lei dos mestres mas eu acho que para um novo novo tempo que o congresso nacional tem que construir que é começar a construir política pública da prática para o direito o povo sabe resolver seus problemas o povo sempre resolveu seus problemas o que o povo não tem são as chaves do cofre é a caneta do juiz isso o povo não tem e é isso que a lei griot está fazendo ela está colocando a chave dos recursos públicos na mão de quem é protagonista da solução do seu povo então esse conceito da prática para o direito foi construído depois de lermos todas isso é importante que os deputados entendam que a lei griot ela nasce de um resultado de escutar todas as leis estaduais que foram feitas e que como toda lei no seu tempo tem limites a lei não consegue resolver todos os problemas e depois que uma comissão de 14 griotos e mestres de todo o Brasil que foram tiradas na teia realizada aqui em Brasília uma teia simbólica onde foi feito um cortejo que os índios invadiam nu ou como vieram ao mundo a catedral de Brasília e o arcebispo enlouquecido fechou a porta e disse que aquilo lá era o sacrilégio isso é o cultura viva isso é ação griot é uma disputa simbólica de lugar de fala então esses 14 griotos e mestres que foram tiradas dessa teia simbólica que foi a teia da reproclamação da república se reuniram muitas vezes homens e mulheres com mais de 60 anos onde o saber está estacionado ao rosto onde os cabelos contam histórias onde a sua ancestralidade já é presente na transmissão para seus aprendizes e eles estudaram todas as outras leis e desse resultado de estudo eles criaram a minuta da lei griot e nós fomos para as ruas tentar imaginando que nós conseguiríamos fazer uma lei de iniciativa popular e depois fomos entendendo que não é um mecanismo ainda viável no Brasil nesse momento fomos para a segunda conferência nacional de cultura lutando dos municípios até chegar na conferência nacional 200 mil pessoas foram envolvidas nesse processo e lá colocamos entre as 8 primeiras prioridades a lei griot nacional e a lei cultura viva uma luta que hoje o ministério da cultura não reconhece porque o ministério da cultura não teve o diálogo com a sociedade civil de explicitar esse desejo da sociedade civil no plano nacional de cultura depois de abrir uma consulta pública para ver o que que das 32 prioridades da sociedade civil qual era mais importante quais eram os comentários fomos novamente naquele momento trágico do ministério da cultura momento onde a gente começou a perder espaço no começo do governo Dilma e fomos também a alegria foi a a iniciativa com maior número de adesão e comentários mas mesmo assim o ministério da cultura não nos colocou como uma prioridade clara do plano nacional de cultura nos colocou nas entrelinhas nos colocou entre os meios deixando mais uma vez a sociedade civil sem o seu dividido protagonismo aliás bem da verdade não colocaram nem a política nacional cultura viva colocaram uma escala de 15 mil pontos de cultura continuamos a nossa batalha naquele momento já percebemos que não teríamos força nenhuma chamamos a frente parlamentar de cultura no seu início colocamos ao deputado Jardino Afegale 27 deputados que são signatários da lei griô para defender uma lei de iniciativa popular construída na base construída a partir das mãos cabeças e corações dos griôsos na extradição oral e dessa construção foi colocada a lei griô aqui no congresso nacional não é um projeto de lei disfunção ou de uma reparação é de uma afirmação hoje vocês sabem que a lei de 1639 e a lei que responde a cultura indígena ela está dominada pelo mercado o MEC faz compras gigantescas de editoras as comunidades tradicionais de batalha africana as comunidades indígenas se você pegar a escala do que esses recursos são revertidos aos seus protagonistas ele não existe não existe uma escala como é que você leva a cultura africana para dentro da escola e gera lucro para grandes editoras é uma disputa onde a escola se torna um dos principais negócios do nosso país então a lei griô como uma lei de afirmação ela vem dizer o seguinte que nós queremos que a escola que aquele espaço onde as nossas crianças a partir de agora ficaram sete horas por dia num espaço padrado um espaço reconstruído para deformar o corpo das crianças a arquitetura da escola brasileira já é um fracasso elas vão ficar sete horas ali dentro e elas não podem ficar com livros elas não podem ficar com salas quadradas o livro tem que ser o resultado de todo o encantamento de uma história de uma dança de um saber de um afeto que ela tem na comunidade que são seus mestres a lei griô convoca os brasileiros e brasileiras que querem realmente levar a mãe preta levar o indígena não no livro que a Atcas ou qualquer outra mega editora consegue vencer uma licitação do Ministério da Cultura do Ministério da Educação mas levar o saber do seu povo e para encerrar não temos a menor pretensão de disputar conteúdo a nossa pretensão é disputar o modelo de transmissão de saberes é isso que somos convocados a dizer disputar o modelo de transmissão porque sem disputar o modelo de transmissão não adianta a gente disputar o conteúdo com todo o esforço que eu vejo diariamente da lei 10.179 eu percebo que a forma consegue castrar o conteúdo então é isso espero que a gente saia com um resultado com um substitutivo amplo que seja inclusivo não precisamos excluir ninguém porque o que mais nós a cultura a tradição oral mais tem como tecnologia social é a tecnologia do acolher do incluir de todos os lugares que você vai onde você vê mais minorias é sempre onde estão os negros os índios e todas as outras minorias me despeço estamos aqui para o que deve é obrigado a Marcelo passo agora a palavra a senhora Célia Cursino representando o IFAM dispõe de 15 minutos esquece o microfone Célia mais fácil isso aqui é mais fácil bom vai precisar de aqui da apresentação então eu peço para reduzir aqui a luz se é melhor para você não? então tá bom boa tarde a todos e a todas deputada Jandira na verdade eu venho aqui trazer a posição do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional que foi acolhida pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura e as demais vinculadas como o assunto é grande eu vou pedir licença aos senhores que eu vou ler o que nós escrevemos e poderia explicar contar um powerpoint passando ali esse documento é um documento de referência para subsidiar a elaboração de propostas substitutivas aos projetos de lei dos deputados Edson Santos e Jandira Feghali referentes à valorização e reconhecimento dos mestres de tradição oral tendo em vista que o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional e Fã ter sido chamado a se pronunciar no processo de discussão dos dois PLs do deputado Edson Santos e seu apenso do deputado Jandira Feghali relativos ao reconhecimento e valorização de mestres e aprendizes das culturas tradicionais elaborando as observações que seguem abaixo cabe mencionar que o texto base do documento em tela incorpora uma nota técnica número 11 da coordenação geral de identificação e registro do departamento de patrimônio material em 21 de maio de 2013 o nosso documento está estruturado da seguinte forma em 3 4 momentos considerações iniciais observações sobre os PLs apresentados e sugestões e uma parte final desencaminhamento vamos aos considerantes considerando que são afeitos a esse instituto e Fã entre outros órgãos instituições e entes a proposição e execução de políticas de valorização dos mestres de saberes tradicionais que compõem a diversidade cultural do país notadamente aqueles mestres relacionados aos bens culturais objeto das ações desenvolvidas pelo departamento de patrimônio material considerando que ações nesse sentido têm sido desenvolvidas em diversos momentos e formatos variados pelo instituto desde sua fundação em 1937 ganhando a intensidade a partir de 2000 com a institucionalização de política específica para a salvaguarda do patrimônio cultural de natureza e material pelo decreto 3551 e considerando que no campo do patrimônio cultural a grande referência para políticas de valorização de mestres da cultura tradicional é o programa Tesouros Humanos Vivos proposto pela Unesco partindo da concepção oriental do patrimônio cultural a proposta originária dos Tesouros Humanos Vivos nasceu em um momento muito particular da história do Japão destinado a responder a demandas específicas daquele contexto sociocultural constituindo-se como uma política direcionada a poucos mestres somente os reconhecidos de fato como os melhores do seu ofício neste foco específico foi um fator determinante para o sucesso da política o que aponta para os limites de viabilidade das propostas em tela que trabalham com um espectro amplo de potenciais beneficiários o programa francês por sua vez que é o segundo país que teve Tesouros Humanos Vivos manteve esse caráter restritivo e as experiências no Brasil com políticas semelhantes como por exemplo nos estados de Ceará Pernambuco e Alagoas apontam para o inúmero desafio de gestão e continuidade das ações em relação à aplicação do referido modelo no contexto brasileiro é preciso ainda considerar a situação econômica naquela ocasião e social dos dois países citados que diferem bastante da realidade brasileira considerando nesse sentido é importante ressaltar que o IPHAN quando da construção da política federal do patrimônio cultural e material optou por não trabalhar com ações direcionadas especificamente por indivíduos de modo isolado e sim para coletividades por entender que este modelo seria mais adequado às especificidades da cultura brasileira e aos contextos socioculturais e econômicos nos quais os bens culturais encontram-se inseridos ou seja se entende que a melhor forma de garantir a sustentabilidade desses bens é fortalecendo seus grupos de detentores inclusive para garantir as condições de transmissão de saberes por esse motivo o IPHAN não desenvolve ação semelhante àquela proposta pela Unesca mas apoia e reconhece os mestres no âmbito das demais ações voltadas para os grupos de detentores do patrimônio e a elas relacionados consideramos ainda que ambos os projetos de lei tem como objetivo contemplar o campo da cultura como um todo nas suas diferentes dimensões e objetos e que o patrimônio cultural é apenas uma dessas dimensões entendemos que a proposição de uma política de reconhecimento e valorização de mestres da cultura tradicional é possível e desejável mas recomenda-se uma revisão na estrutura geral do que está sendo proposto pelos projetos de lei em tela e também alguns seus pontos específicos explicitados em documentos anteriores de modo a tornar de fato viável como política de Estado considerando as possibilidades existentes de financiamento de gestão dentro do sistema MINK sobre os projetos propostos gostaríamos de fazer algumas observações em relação ao PL do deputado Jandir Feghali e o outro que contribui para a compreensão do ponto de vista institucional sobre o tema existe um problema de fundo na proposta que é de compreensão da relação entre o campo da cultura e o campo do patrimônio cultural como eu disse ou seja como já foi mencionado o campo do patrimônio cultural é um recorte do campo maior da cultura e um recorte muito específico baseado em processos de seleção que elegem do campo da cultura aqueles peixes mais significativos e representativos da identidade memória e história dos grupos formadores da sociedade brasileira para serem preservados como patrimônio cultural do Brasil tudo o que é reconhecido como patrimônio portanto faz parte do campo da cultura mas nem tudo que é considerado cultura é necessário é necessariamente patrimônio ao se propor a criação de uma política destinada a todos os mestres da cultura popular se está tratando de uma política cultural que pode contribuir para a preservação do patrimônio cultural e material uma vez que incide sobre processos de transmissão oral e valorização de mestres mas não é uma política de patrimônio de forma semelhante não há clareza no que se refere a relação desse PL com a política federal do patrimônio imaterial destinada a viabilizar ações de salvaguarda do patrimônio cultural desta natureza o que está explícito no item 1 do capítulo 2 artigo 3 como uma das diretrizes da política que se propõe exemplifica isso reconhecimento oficial do modo de transmissão dos saberes e fazeres para a tradição moral como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro a política específica de reconhecimento do patrimônio cultural e material é reglamentada no artigo que reglamenta o artigo 216 da Constituição Federal foi instituída como eu disse em 2000 através do decreto 3551 e no IFAM e tem no IFAM instituição responsável por esse reconhecimento oficial qualquer proposta de ações nesse campo em nosso entender deveria dialogar com essa política e atuar como modo complementar e não contraditório a ela no contexto da política federal de patrimônio cultural e material e seus instrumentos o modo de transmissão dos saberes leia-se aqui oralidade a menos que se constitua como uma forma de expressão específica passível de ser enquadrada na definição do livro de registro de formas de expressão não se constitui um bem cultural em si pois ela é parte estruturante imprescindível dos processos de transmissão geracional do patrimônio material ele é meio e não um fim necessariamente deste modo entendemos que políticas destinadas a esse tema devem proporcionar o fortalecimento e visibilidade dessas dinâmicas de transmissão mas não reconhecê-las como patrimônio cultural e material eis outra questão importante não existe uma única forma de oralidade um único modo de transmissão ela é tão diversa quanto são os saberes e fazeres ou outros bens culturais aos que se referem e não pode ser deles dissociado assim como não pode ser tratada fora da relação com seus mestres outro elemento importante que se insere na questão acima é a utilização do termo registro na proposta como se explicita no artigo 4º registro nacional griot o termo registro com R maiúsculo designa o instrumento oficial do governo federal de reconhecimento patrimonial de bens culturais de natureza e material e é o equivalente ao instrumento do tombamento para os bens do patrimônio cultural material neste sentido é importante que qualquer outro uso desse termo no contexto das políticas culturais tenha o seu sentido e conceito especificado claramente para que não haja entendimentos equivocados sobre o que se refere o termo em um caso ou no outro isso se explicita novamente no artigo 6º quando se mantém a dubiedade do termo em relação ao instrumento da política federal do patrimônio material reiteramos portanto que não é recomendável na criação de uma nova política a utilização de termos conceitos instrumentos que já fazem parte de uma política existente sem que se pontue muito claramente como e com que sentido isso está sendo feito explicitando os limites e as aproximações entre elas isto é mais importante ainda porque se trata de políticas públicas do campo da cultura e destinada em princípio ao mesmo público outro ponto importante a ser destacado é a denominação griot para designar esses mestres e a política proposta pois nesse termo possui uma historicidade muito específica relacionada à cultura afrodescendente que não pode ser estendida ao nosso entender a todos os mestres da tradição oral por outro lado existe uma imprecisão no uso desse termo na proposta ora se usa griot como sinônimo de mestre ora como conceito separado e quando se usa nessa segunda acepção não fica claro qual é a diferença ou relação entre os dois no item 3º artigo 2º capítulo 1º cabe mencionar que não é recomendável no corpo da lei que se lista por categorias aqueles que seriam os mestres pois elas se referem aos contextos muito específicos além disso o que significa cada uma delas é passiva de muita discussão no campo concreto das práticas culturais geralmente quando a gente lista a gente esquece alguém o PL deputado Edson Santo atenderia em linhas gerais o espírito que consideramos como possibilidade de valorização de mestra cultura tradicional excluindo-se o aspecto previdenciário de um apoio financeiro vitalício o que é justo e legítimo porém no campo das políticas de previdência e não da cultura como contribuição elencamos abaixo os itens que julgamos que devem ser considerados numa elaboração eventual de proposta substitutiva considerações gerais é importante que não se promova a certificação indiscriminada de mestres do saber utilizando-se de modelos universais e niveladores de seleção como editais simplificados e aprovação de candidaturas em larga escala ainda entendemos que o apoio financeiro destinado aos mestres deve ser isento de qualquer caráter assistencialista estando condicionado a contrapartidas específicas é fundamental que a lei proposta seja entendida como uma política cultural no sentido amplo e não somente patrimonial conforme enunciado acima da mesma forma que os mestres e os modos de transmissão oral sejam valorizados e têm seus conhecimentos promovidos por meios de ação que não impliquem no reconhecimento necessariamente como patrimônio imaterial uma vez que isso entraria em conflito com a política federal já existente ainda que a dimensão pedagógica do projeto apresentado pela deputada Jandira Feghali de inserção dos mestres e seus saberes no universo da educação formal possa ser considerada na definição das atividades do plano de trabalho a ser proposto dos candidatos à bolsa conforme citaremos a seguir cabe também que essa exerção dos mestres no ambiente escolar poderia acontecer atualmente por exemplo também através do programa Mais Cultura nas Escolas lançado recentemente pelos Ministros da Cultura e da Educação específicos sugerimos que sejam propostas três categorias de benefícios mestre, aprendiz mestre e iniciantes abrangendo o ciclo que constitui a dinâmica de transmissão de saberes e formação de novos mestres no caso de aprendizes de mestres e iniciantes que sejam considerados estímulos da vocação em contexto propomos que os benefícios dessa política para cada candidato selecionado sejam bolsas temporárias certificação como mestre de saberes e fazeres das culturas populares para os mestres e para a modalidade de aprendiz de mestres e iniciantes sugere-se que a certificação pelas atividades envolvidas como reconhecimento da formação obtida sem entretanto ainda a certificação de mestres em relação a bolsa consideramos que sejam temporárias quatro anos para os mestres dois anos para os demais pois não deve se configurar como aposentadoria ou benefício continuado uma vez que esses já são objetos de políticas específicas de seguridade social e que sendo temporárias as bolsas ampliam o impacto da política pois permitem que um número muito maior de mestres possa ter acesso ao seu reconhecimento pelo saber que possui seu papel de transmissor como ao benefício financeiro que elas têm como objetivo permitir que o mestre além de transmitir seus saberes possa aproximar-se do universo das políticas públicas podendo atuar também como mediador entre as comunidades e o Estado que monetariamente seja equivalente a bolsas pagas pelas agências financiadoras no âmbito acadêmico como o CNPQ e CAPES correspondendo a cada uma das três modalidades beneficiárias os níveis de doutor doutorado para mestre mestrado para aprendiz de mestre iniciação científica para aprendiz em relação a certificação consideramos que ela será fornecida somente no final da bolsa depois da comprovação das atividades realizadas ser apresentada pelo mestre validada pela comissão do Conselho Nacional de Política Cultural Embora a bolsa seja temporária a certificação é permanente e que a certificação possa ser considerada elemento de pontuação diferenciada no caso de seleção de editais públicos ou em outras formas de acesso ao fomento do Estado e olha falta uma página vou acabar de ler em relação a seleção sugerimos que sejam selecionadas poucas candidaturas de mestre a cada ano conforme indicado no PL contemplando todas as unidades da federação de modo que possa garantir o valor de distinção e reconhecimento de certificação e ao mesmo tempo tomar a gestão tornar a gestão política viável um exemplo selecionando-se 30 mestres 60 aprendizes de mestres 90 iniciantes a cada ano teremos no final de 4 anos 720 beneficiários por ano o que consideramos um número razoável tanto em termos de gestão da política o Conselho Nacional de Política e Cultura conseguiria avaliar e seria um número que o Ministério da Cultura poderia arcar com isso 720 beneficiários por ano é isso no final de 4 anos no final de 4 anos vai entrando no final de 4 anos nós temos 720 depois a gente isso é só isso é só um exemplo uma referência essas questões esses números podem mudar mas é um exemplo isso é absolutamente viável no final de 4 anos nós teríamos 720 pessoas bolsistas só que no quinto ano seriam os 720 no sexto ano 720 certo? então é rotativo porque de 4 em 4 anos a gente tem a rodada e de 2 em 2 anos a gente tem a rodada por iniciantes então o iniciante tem 2 anos de bolsa com licença não tem debate peraí peraí tá bom tá bom tá dado o dado depois vai pro debate gente vamos respeitar as discordâncias a gente precisa estar no debate vamos lá as conexões de seleção seriam também análogas em rigor só peço conclusão Célia que já tem 18 minutos por favor bem e que seja condicionada a apresentação de plano de trabalho que se considere na regulamentação da lei a possibilidade de envolver unidades centralizadas do MIC no processo como outros entes da federação bem eu vou pedir para passarem ali já que acabou eu só vou passar para os encaminhamentos finais a partir do proposto sugerimos ainda que para a elaboração do texto substitutivo do PL caso se faça objeção explícita em número de bolsas a ser ofertado assim como os valores destas seja mencionada pelo menos a referência para a determinação dos valores seja aquela das bolsas do CNPq e que se explicite que esses dois itens serão tratados no processo de regulamentação referida à lei nesse sentido ainda sugerimos a criação de uma comissão para mesmo de forma preliminar trabalhar na elaboração da regulamentação da lei a proposição sugerida é paritária com representantes do poder público e representantes da sociedade civil eu não sou da universidade mas eu posso dizer que o valor da bolsa é 2.500 para doutorado 1.300 ou 1.500 para mestre e iniciação científica é 500 reais ou 490 e poucos eu acho que é super válido a gente equiparar os mestres da cultura popular aos mestres da universidade obrigada obrigada Célia Corsino vou passar agora a palavra a mestra doci alô atendeu está ligado estamos ligados todos boa tarde a todos e a todas eu quero como sou da tradição quero pedir a benção a minha avó que não está mais aqui entre nós mas foi quem me trouxe aqui desde pequenininha que ela me botava ela me ensinava a contar história e causos e mitos e contos e preciso pedir a benção a ela gostaria de ficar em pé descalça porque de onde eu venho a gente anda descalço e pedir a benção aos mais velhos e pedir a benção aos mais novos e em nome do mestre Raimundo do Bancoma que não está mais aqui entre nós mas que foi um grande homem um grande companheiro um grande um grande caminhante nessa caminhada da lei criou desculpe estar emocionado porque quis Deus que ele estivesse lá onde ele está mas eu gostaria muito que nesse momento o grande Deus permitisse que aqui ele estivesse de corpo e alma para estar aqui no meu lugar aprendi muito com ele porque tivemos que sentar e pegar todas as leis desse país no que já queria mestre eu não sou de fazer política eu sou sou uma pessoa que vim lá de morrer nasci nos alagados a minha estrada foram as pontes onde aprendi a correr e coincidentemente meu pai é o Deus do equilíbrio então me ajudava a cair pouco dentro da água e me ajudava também que quando eu caía a maré estava cheia então é uma honra nunca pensei de estar aqui sentado nesse lugar onde os senhores decidem o meu destino estar aqui hoje sentada decidindo o meu destino é muito importante poder falar por mim poder poder dizer aos senhores e as senhoras com a sua permissão o que eu quero para mim porque eu sei o que é passar fome eu sei o que é ir para a escola só com a capinha do sapato em cima e um buraco embaixo eu sei o que é chegar em casa e minha mãe dizer tirou quanto na escola se eu dissesse que tirei seis a gente apanhava porque ela dizia que a única coisa que ela tinha para nos dar era o conhecimento lá da escola mas a minha avó me dizia que não passou pela escola dizia para mim nos momentos de dificuldade minha filha você não a gente não escolhe onde nasce isso é coisa do Deus é ele que decide a gente não tem controle sobre isso é claro que eu queria nascer na casa da moça lá que eu levava a roupa que engomava aquele paletó de linho com aquele ferrinho e eu maguinha porque só tinha a comida era pouca por oito pessoas a gente tinha que passar aquilo ali e eu queria morar naquela casa bacana que me obrigava a entrar pelo fundo da casa e ainda tinha que dar um jeitinho de lavar os pratos e que evidentemente eu me negava porque eu só ia lá para entregar a roupa eu não tinha obrigação de lavar os pratos então estar aqui sentada hoje decidindo o meu destino é a coisa mais linda do mundo hoje se o Deus me leva isso não estou querendo que vocês chorem por mim porque eu estou cumprindo meu destino de forma bonita e cantante e brincante e contando história então ninguém tem direito a chorar por mim porque eu já estou contando minhas histórias então esse é um momento rico de estar aqui nesse momento falando de mim contando para mim e dizendo para os senhores que decidem o meu destino o que eu quero para mim olha que coisa linda é muito bonito né e isso me possibilitou na época não era a lei griot era a ação griot me possibilitou isso porque quando eu li aquele quando uma professora da universidade a professora Lígia Tavares disse para mim doce tem algo que parece muito com você e eu fui ler e gostei daquilo da forma como era construído aquilo me chamava para ser a atora do meu próprio destino então aquilo me interessava e quando aqui nessa terra embaixo de uma tenda nos reunimos os mestres de todo o Brasil para falar de política de educação de cultura de oralidade ali nós nos sentamos e numa brincadeira de roda nós criamos a minuta da lei foi ali que nasceu e nesse momento eu quero que vocês me permitam reverenciar a comissão que dali nasceu criamos uma comissão nacional dessa comissão eu fui eu era eu fui convocada junto com o mestre auxílio que não pôde estar aqui hoje conosco quem ia caminhar para frente durante dois meses outros meses outros mestres assumiam e assim fazíamos uma desculpa a emoção porque realmente está aqui decidindo meu destino é bom demais então me dê só mais dois minutinhos porque eu vou engasgar um pouco mas isso é bom significa que eu estou viva ainda velha mais viva danada de boa que só os vivos engasgam quando fala de si para si e o bom mesmo não é de tudo tudo isso aqui que eu vou ler é bom mas o que eu vou ler é eu estar aqui sentada sou a única mulher negra e velha aqui sentada saí do lado do nordeste num canto que eu moro vocês não vão encontrar no mapa de João Pessoa é uma coisa mais linda e dizer para vocês o que eu quero para mim e aqui de ajuda a vocês para o que eu quero para mim ficar mais bonito e formoso então eu quero estava lá nesse dia que formou essa comissão o senhor Deusdete Alves e Quilas no Acuxi de Roraima eram duas criaturas que não falam português embora sejam brasileiras mas entende o que a gente fala porque elas convivem lá no seu lugar com os brasileiros porque ela é brasileira é uma índia que uma senhora velha e que só fala uma língua que a gente não entende não é francês não é inglês olha que coisa linda mas é uma língua que a gente não entende e não sabe e que a gente não estuda na escola mas é a nossa língua foi ali que nós nascemos a mãe Lúcia que está ali sentada Maneto da Bahia do Bancoma uma mãe de santo a Valci Lima marinheiro da capoeira da Bahia a Laurita Veiga de Goiás daqui pertinho a Disseu do Congado de Minas Gerais a João Batista repentista do Ceará Severo de Souza do Reisado do Piauí meu mestre Severo a Mestre Tatinha do Jogo do Rio de Janeiro a Marcelo Bragança do Teatro de Rua do Rio de Janeiro Expedito Neves dito de Oxóssi de Pernambuco a Alcide Limas da Capoeira de São Paulo e o Mestre Marquinho da Capoeira Menino Levado esses representam a Comissão Nacional dos Mestres que foi eleito nessa reunião em 2008 e que nós caminhamos pelo Brasil afora falando apanhando brigando sorrindo sobre o Rio e sobre a Lei Rio então a pergunta que eu faço aqui eu escrevi exatamente para não ficar você não ficar emocionada e perder meus 15 minutos é por que estou aqui represento os mestres e mestres da Comissão Nacional e falo por todos esses mestres que estão aqui hoje e os que não estão nessa cadeira nesta casa repito por que sou eu que estou aqui falando numa mesa dessa tão formosa só tem uma mestra para falar para discutir sobre os mestres porque os mestres que estão aqui não estão aqui sentados falando de si mesmo e em nome de Dona Menininha minha avó como já falei eu saúdo a todos com a pergunta porque estou aqui reverenciam aos senhores deputados aos participantes da mesa a Jandira o meu agradecimento pela coragem de greosar nesse momento a Marcelo das Histórias a Manzarte a representante de Francelia Rossini o outro moço que eu não aprendi o nome se eu me perdoe professor o que José José Carvalho desculpa e a você Sérgio Bailho eu sou Dossi Luiz Anjos participante do fórum de cultura da minha terra fui suplente do colegiado da cultura popular fui gerente de articulação da secretaria de cultura do estado da Paraíba com a missão de implantar o sistema estadual de cultura durante dois anos e sou contadora de história mãe pequena e uma tradicionalista como muitos aqui foi uma caminhada muito longa para chegar aqui no meu estado da Paraíba participo de ações juntos ao IPAM estou aqui porque depois de viver muito e ficar velha nesta caminhada de todos nós resolvemos na perda de 2008 como já disse construir um movimento político de tradição que nascesse de baixo para cima um movimento com a postura diferente um nome diferente um movimento que nos tirasse das cadeiras do público aonde sempre sentava e nos colocasse aqui para falar politicamente na frente de uma audiência pública que me colocasse para falar educativamente nas escolas e falar cientificamente nas universidades em todos os espaços como uma representante viva da grande biblioteca da tradição resolvemos construir um movimento com um afeto uma coerência e um respeito diferente comigo conosco mestres e com vocês um novo tempo novas perguntas e esperanças para a mesma tão velha e pensada luta um movimento que foi batizado de grior por que foi batizado de grior é uma longa história mas vou contar um pedacinho para vocês um dia um velho de tradição que mora numa comunidade distante que cuida de gente com ervas rezas enfim um grande sábio uma pessoa metade negra metade índia como todos nós às vezes franceses ingleses mas esse era só metade índia metade metade negro ao escutar a palavra grior nos falou que essa palavra era forte que era uma palavra que era o símbolo de transformação o termo grior é universalizante porque ele é brasileirado da palavra griote que por sua vez define um arcabouço imenso do universo da tradição oral africana nossa grande mãe é uma corruptela da palavra como ele já falou eu vou pular ele já falou sobre esse assunto este é o nome que batizamos essa lei que nós na comissão nacional dos igreos e mestres escrevemos esta lei não foram os governos dos estados nem os coordenadores de rede nem os deputados nem os deputados que escreveram fui eu fomos nós povo de tradição cada palavra caminhei caminhamos muito nesse país e fora dele com essa lei agregamos em torno dessa identidade e movimento proposições do maior encontro de cultura e de tradições desse país que Marcelo também já falou que foi a conferência nacional caminhamos desde municípios a estados até Brasília fomos eleitos de prioridade política nacional da cultura pelo povo brasileiro vocês imaginem o que significa isso o povo brasileiro representado por 200 mil pessoas dizem que essa lei é prioridade só isso bastaria para termos essa lei aprovada mas além disso construímos a maior ação governamental com o povo da tradição a ação permanece em parceria comigo e a esta ação se tornou referência não, não, me dê dois minutos quantos minutos eu tenho não, pode ir pode ir está tranquilo está tranquilo e esta ação se tornou referência no IPEA do que a construir políticas públicas para a participação social de baixo para cima então senhores e senhoras deputados e deputadas representantes da tradição e das instituições quero esclarecer que estamos aqui para juntar as proposições das duas leis apresentadas porque sempre juntamos todas as proposições dessa lei em toda essa caminhada as proposições se resumem em bolsa de incentivo e titulação de reconhecimento do lugar social e econômico e político dos griões e mestres da tradição oral vínculo das bolsas de incentivo com ações e projetos educativos e culturais vínculo dos mestres e griões com aprendizes de griô e aprendizes também bocista criação de um cadastro nacional transparência e distribuição direta dos recursos eleição dos representantes tradicionalistas a partir da própria comunidade de origem regulamentação da lei através de um programa de educação e cultura vinculado ao sistema nacional de cultura e as leis de educação relacionada vou tentar pular para poder passar eu sou griô não sou nós sou o caminhante essa carninha que me dá isso eu sou griô somos todos griôs não porque nos chamamos assim somos diversos nomes e origens de etnias e culturas somos griôs porque nos unimos politicamente todas as tradições em torno dessa simbologia ancestral para cuidar da nossa missão a missão de todo tradicionalista a de transmitir o seu saber adiante para as próximas gerações este é o griô não lutamos apenas por uma previdência social lutamos por educação pela cultura pela política de transmissão oral nós criamos nossa comissão nacional de pessoas da tradição falamos de nós e por nós estudamos e conhecemos todas as leis em discussão nos estados e internacionais e nesse congresso caminhamos e encontramos mais de 200 mil pessoas pelo Brasil afora além da alegria as demais leis tiveram marcos histórios importantes mas todas são incompletas para o novo tempo o tempo em que emergimos com o sistema de tradição oral em diálogos de igual para igual com o sistema de tradição escritas em universidades de escola e equipamentos culturais aqui está presente duas universidades representadas a USP e a Universidade do Rio de Janeiro onde estamos desenvolvendo diversos cursos pesquisas e a UNB também tá bom vamos chegar na UB então que assim seja onde estamos desenvolvendo diversos cursos pesquisas atividades de extensão com novos princípios e conceitos este texto incluído na alegria ou repetimos não lutamos por uma previdência mas por políticas públicas para a cultura e a educação acabou né não acabei não mas eu não vivo não aguento saber não não eu quero agradecer a todos vocês por estar me acolhendo a mestra e a mãe de santo mãe Lúcia estão em mãos a caminhada parte da caminhada que fizemos pelo Brasil afora onde pessoas assinaram o aceito a esta lei que nós simbolicamente vamos entregar ao relator vai te entregar melhor são 20 mil assinaturas mas nós vamos entregar simbolicamente e senhor relator está aí a prova de que essa lei não saiu de quatro paredes essa lei não saiu da cabeça de pessoas esta é a prova de que nós mestres não fomos manipulados hora nenhuma nós fomos com amor com carinho e eu caminhei pedindo as pessoas não conseguimos mais senhor porque precisava do título de eleitor e o título de eleitor da gente está associado a política partidária na verdade não é uma coisa política é política partidária e aí as pessoas ficavam assustadas assinavam gostavam mas não queria dar o título por isso nós não trouxemos um pacote maior para o senhor carregar obrigada mestre do chico vou passar agora ao professor professor José Jorge Carvalho coordenador do instituto nacional de ciência e tecnologia para a inclusão de ensino superior do CNPq registro cadê aproveito para registrar a presença de Pedro Vasconcelo secretário secretário que aqui representa secretaria de cidadania e diversidade cultural do MINC professor José Carvalho que foi indicado a sua presença aqui pelo ministério da cultura obrigado professor pela presença palavra é sua por 15 minutos obrigado bom agradeço agradeço a deputada Jandira Feghali ao deputado Edson Santos aproxima do microfone professor por favor se precisar eu lhe dou um microfone sem fio que é o outro eu queria falar desse pode ser pode tá bom tá pra ouvir agora boa tarde a todos agradeço imensamente ao ministério da cultura pela grande gentileza da secretaria de cidadania e diversidade cultural de ceder a sua fala para que eu pudesse estar aqui nessa audiência reconheço que isso é um grande privilégio uma grande honra ocupar esse lugar em nome do ministério da cultura talvez para esclarecer até o que eu vou falar eu sou professor da universidade de brasil na verdade eu falo por isso que eu esse é o meu lugar institucional e também coordenador do instituto nacional de ciência e tecnologia de inclusão no ensino superior e na pesquisa esse é o nome do instituto é o INCT de inclusão no ensino superior e na pesquisa que é um órgão do cnpq localizado na universidade de brasil eu falo também nesse nesse audiência um pouco como na condição de coordenador do instituto talvez eu explique também o lugar que ocupa a discussão dos mestres como entramos porque o INCT de inclusão ele surgiu em 2009 dentro do grande plano dos INCTs do Brasil dos institutos nacionais de ciência e tecnologia que são considerados como esses projetos estratégicos para a nação como Antártida, Amazônia células-tronco são muito poucos os INCTs que tratam na verdade das humanidades e um dos pontos centrais como se fossem dois pontos centrais do INCT que levou a sua constituição por um lado foi a luta pelas cotas foi uma longa luta de uma década nós fizemos na quinta-feira passada no UNB um seminário dos 10 anos das cotas e então no primeiro momento foi uma grande luta para esse mundo fechado que é o mundo acadêmico brasileiro incluindo jovens negros jovens indígenas jovens quilombolas ao longo dessa luta pelas cotas sempre se fazia a pergunta vamos colocar os jovens negros indígenas num universo branqueado eurocêntrico excludente do ponto de vista do conhecimento que só tem a cultura ocidental como o próprio Marcelo colocou não temos que também abrir as cotas das escolas do ensino superior para os saberes excluídos essa é uma batalha bem mais longa mais difícil e ao longo dessa década conseguimos avançar na lei das cotas ao ponto de ela ser aprovada com restrições no ano passado aqui no congresso a outra parte é uma outra luta longa a luta de valorização dos saberes dos mestres e das mestras tradicionais do Brasil que estava em pauta Marcelo Mazate já colocou na verdade para mim esse campo amplo no qual essa discussão aparece nesse momento essa audiência era resultado de uma sinergia que vem com pontos de cultura com cultura viva com os mestres estaduais um grande panorama que também foi avançando ao longo dessa década e a professora Célia Corsino colocou também muito bem os pontos técnicos eu acho de uns problemas que pode haver em uma lei e na outra mas o ponto também importante que nesse momento uma das tarefas do INCT é fazer um levantamento de todos os mestres do Brasil também carregando a uma pesquisadora de Pernambuco que está fazendo a redura geral do número de mestres que tem em todos os estados até para a gente ter uma base de quais são em que áreas foram tituladas que no momento em que saia uma lei que saia esses recursos a gente já tem também esse cadastro a partir desses estados e incentivar com isso outros estados que façam o mesmo e um outro começaremos agora também com uma parceria com o Ministério da Cultura uma cartografia o mapa dos mestres das mestras do Brasil a cartografia das culturas populares isso é um sonho muito antigo alguns dos colegas que estão aqui desde 2006 pensavam na hipótese de fazer isso a Colômbia já tem essa cartografia Cuba tem essa cartografia e México também tem essa cartografia nós somos maiores que esses três e devemos ter vergonha que não temos a ter essa cartografia esse mapa do que é as tradições maravilhosas que tem no Brasil isso ainda é um grande ponto de desconhecimento isso é um conhecimento de história não é possível de trazer para a partir daí criar estratégias o ponto mais central me parece dessa discussão agora que é o projeto principal que fizemos foi escutar sobretudo os dois seminários para políticas públicas para as culturas populares dois maravilhosos seminários que existiram no Brasil do ano 2005 e 2006 com uma efervescência uma explosão de presença de mestres e mestres e em todos os dois nos dois livros que surgiram os mestres colocam as políticas públicas como prioritárias também a política pública na educação num texto na discussão preparatória que nós fizemos em princípio de 2006 que também eu tive o privilégio de ter feito a emenda desses dois seminários foram colocadas os mestres das culturas populares nos quadros de professores das universidades então nós estamos nesse momento com a lei dos mestres da perspectiva do CNPQ do MCT na verdade também do Ministério de Ciência e Tecnologia a luta é para o reconhecimento pleno inclusive para a condição acadêmica dos mestres e das mestras é uma longa luta contra essa exclusão contra esse racismo constitutivo do nosso universo e nessa oficina que foi feita em 2006 preparatória do segundo seminário foi colocada a necessidade de um grupo interministerial MEC-MINK para formar finalmente uma pauta das artes dos ofícios dos saberes tradicionais nas universidades quando constituímos o INCT em 2009 nós fizemos então a primeira aplicação prática dessa portaria interministerial MEC-MINK para reintrodução das artes dos ofícios dos saberes tradicionais no ensino regular ao invés de ter feito isso no ensino médio ou até um pouco como a ação que eu vinha fazendo eu falei não, vamos fazer diretamente nas universidades daí surgiu então o projeto Encontro Saberes que radicaliza o lugar dos mestres o Encontro de Saberes que esse projeto que nós temos com o apoio do Ministério da Cultura na Universidade de Brasília que já está na sua quarta edição que nós fizemos em 2010, 2011, 2012 é um curso regular de graduação de seis créditos que é uma matéria mais pesada de módulo livre de modo que ela seja acessível aqui tem alguns estudantes que fizeram o Encontro de Saberes acessível aos estudantes de mais diversas áreas essa matéria vale créditos então ela não é como um curso de como não é como uma extensão e os mestres deram as aulas em módulos essa essa experiência nesse momento esperamos poder estendê-la inclusive essa proposta comigo para outras universidades federais e estaduais do Brasil espero que paraíba temos um plano que nesse ano cinco mais universidades federais possam abrir o Encontro de Saberes para os seus mestres na verdade do seu próprio estado não há necessidade de Pernambuco importar que os mestres de outros estados vão ter na UFPE ou na UPE seus mestres obviamente assim vai Rio de Janeiro e todos os demais nessa experiência falta agora um segundo ponto que se conecta com a lei que é o notório saber a figura da UNB até por Dacir Ribeiro no início é muito claro que ela tem um notório saber que a UNB contratou logo no início professores de grande trajetória só que não tinha um diploma de pós-graduação para quem está assim como professores sempre se deu um notório saber a letrados letrados com diploma a diplomas de graduação agora nós podemos ampliar o notório saber para mestres que não tem um diploma então eu acho que muito mais Marcelo do que a discussão da oralidade versus letramento talvez a gente poder falar realmente dos não diplomados agora com professores porque há evidentemente se você pega até na própria lei claro que há pontos em que há contradições a cultura a cultura oral é fortíssima por exemplo no balé clássico não existe balé clássico sem oralidade não tem nada escrito vai pegar como que Nijinsky fez alguém que aprendeu com Nijinsky diretamente Nijinsky é um mestre tradicional se for nesse sentido então a cultura clássica também a cultura acadêmica também usa oralidade e a cultura tradicional a gente também usa o letramento os repentistas os cantadores nessa lista os repentistas eles são letrados se você está definindo isso aqui como morais eles estão fora porque também são letrados o letramento é uma característica só que o letramento tem a vez que se combina com a oralidade de outros modos então não necessariamente é por esse lado e sim pela mestria própria das tradições afro-brasileiras das matrizes indígenas afro-brasileiras quilombolas e das culturas populares e não apenas oralidade na verdade isso é um contínuo em que muitas vezes até nas oficinas dos mestres tradicionais há um suporte pode haver uma parte de um suporte letrado e outra parte oral pode ser combinado nesse modo então a oralidade não seria o demarcador necessariamente mas com o encontro de saberes nós temos que pensar que esse a lei contemple algo parecido do Dr. Saber ela seja ela funciona é como se estivéssemos organizando nesse momento aqui frentes que são várias quer dizer uma frente que estão nas universidades que está no CNPq que está no MINC e o congresso se vincula com essas frentes e procura que a lei esteja mais rica com essa quantos minutos ainda tem? que ainda tem tá bom você me avisa se eu for por favor que ela capte o máximo que ela surja o mais respeitando a inteligência que já foi gerada eu não posso dizer a mesma coisa da lei de cortes eu acho que ela não respeitou toda a inteligência que a liberdade tinha gerado na hora que ela foi aprovada eu espero que não seja igual nós podemos utilizar toda a inteligência dos mestres dos professores dos gestores de todos os interessados e das instituições também então a figura do notório saber se conecta com com a lei e ajudaria imediatamente que as universidades abrissem assim como estão nas suas escolas o que que eles poderiam fazer? um ponto da lei era discutir isso com a SESU também porque o MEC tem que participar a SESU é mais fechada do que a CKD que é a Secretaria da Universidade a SESU que cuida das universidades elas tem que fazer algo parecido dado a lei de mestre no congresso como sejam colocamos para as universidades que abram o notório saber porque aí você tem um outro caminho para a dignidade dos mestres o notório saber a UFRJ não tem a Unicamp não tem a UNB tem então poucas que tem deve ser generalizado o notório saber seria uma parte disso aí daí a importância como a professora Célia já colocou que isso seja dentro do sistema pleno do CNPQ o mestre ganhará o que um doutorando ganha como um estudante de doutorado até porque muitos doutorandos vão estudar com os mestres e o mestre tem um salário mínimo doutorando que eu dou Miquinha e ele vai ser aprendiz dele então não faz sentido no caso do notório saber no caso do encontro de saberes na UNB os mestres ganham como professor visitante como professor substituto e trazem um aprendiz que ganha então como segundo a sugestão é essa que o mestre ganhe como uma bolsa de doutorado que o aprendiz ganhe como uma bolsa de mestrado e o iniciante como um INC é uma iniciação científica tradicional e aí se ajuda com um outro plano se vamos da lei de mestre do congresso para o notor saber nas universidades chegamos a um outro ponto que o INCT propõe que o CNPQ abra a carreira de produtividade em pesquisa para os cientistas tradicionais para os tecnólogos tradicionais isso vai junto então tem que ser do mesmo modo ou seja a dignidade a partir de agora tem que ser total por isso é importante que essa lei escute digamos todas as instituições e finalmente porque isso é muito antigo eu queria só agora nos minutos fazer uma lembrança de algo que recentemente ocorreu a gente pensa em estar agora nessa história Edson Carneiro em 1963 eu acho que muito poucos podem lembrar disso na dinâmica do folclore não é isso ele colocava a possibilidade do ensino superior sim ele falava isso aqui devemos intensificar o trabalho de pesquisa de onde podemos recrutar os técnicos especialistas na altura ele disse algo incrível para a tarde 63 não pôde implementar o clima das universidades era fechadíssimo e do estado a cultura era só cultura de elite branca racista e estudante não tinha nem como não é o mundo que estamos agora mas olha o que ele dizia meteorologia museologia diplomacia os mestres poderiam estar nesses lugares os conhecimentos adquiridos pelo homem do povo na navegação fluvial litorânea regime de ventos e correntes marinhas construção naval não temos mestres da construção naval não temos mestres tradicionais do Rio Grande do Norte ou do Maranhão ou do Ocidente claro daquele momento ele não pôde levar isso adiante mas está aqui depois teve um outro ponto além das das duas reuniões de 2005 e 2006 nós fizemos um terceiro encontro na Venezuela Marcelo Manzatti esteve que foi o segundo seminário das culturas populares sul-americano das culturas populares aí fizemos também isso nós escutamos a todos os mestres de seis países que estavam e fizemos como uma carta como havia aquela carta de 1970 por coincidência nós nos reunimos em 2008 em Caracas nos mesmos dias que tinha reunido em 1970 e havia sido odiado várias vezes a reunião que se reuniram os espertos para falar também da importância dos mestres nas escolas e no ensino superior e daqui tiramos uma das pautas dessa carta é a mesma coisa na mesma linha deve haver em todos os países um casamento entre cultura e educação valorizando os mestres como docentes nas escolas e universidades ensinando os professores a dançar em tocar e brincar por exemplo o mestre fala num tom afetivo e estético e poético então eu creio que seria possível digamos retirar das duas talvez através de um grupo de trabalho e conectar com essas frentes que estão simultaneamente sendo trabalhadas adiante o MEC tem que ser mais sensível ao resultado da lei dos mestres do que ele tem sido até agora sobretudo na sua parte mais poderosa CAPS SESU onde o poder acadêmico por que? porque evidentemente nós não podemos parar no griot do ensino médio isso não é a valorização completa se vai ser o equivalente da bolsa doutorada nós estamos pensando que eles chegarão a um ensino superior eu só até explico um pouco mais da UNB no caso os mestres na UNB foram mestres de várias partes do país e foi uma solicitação de estar na capital nós podemos fazer isso separadamente pelos estados estamos nesse momento no processo do doutor saber para a mestre da Lúcia Limpio que é a mestre das plantas medicinais uma grande especialista que lombora nas plantas medicinais e também para o mestre Bio Alexandre que é o mestre do cavalo marinho de Pernambuco poderíamos então sugerir que esse nome também deve ser um nome geral porque a própria nomenclatura separada não faz muito sentido transmissores de todas as demais expressões culturais tradicionais do Brasil basta isso então que indica os transmissores e da outra isso será motivo de mais discussão evidentemente da outra lei mas eu só sugiro que a gente não necessariamente fecha com como está definido aqui linguagens artísticas ritos sagrados e festas comunitárias brasileiras naturalizadas na verdade a arte a ciência e tecnologia daí se tem o mais geral claro que isso aqui muito obrigado obrigada professor obrigada professor Zé Jorge pela sua contribuição e amplitude de abordagem passaria agora ao último convidado que também vem desse mundo universitário acadêmico professor Sérgio Bairon professor livre docente da Universidade de São Paulo USP o senhor dispõe de 15 minutos esticando até 17 que foi o tempo médio aqui dos oradores está ligado está ligado professor deixa eu ver alô 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 muito boa tarde a todos antes de qualquer coisa eu queria pedir a bênção a todos os mestres aqui presentes e que não puderam vir por meio da mestra doci então benção mestra também queria agradecer poder participar dessa sessão para mim é muito importante estar aqui e ter alguns minutos para falar agradecer também a deputada Jandira por todo o trabalho feito nos últimos anos pode-se dizer especialmente nos últimos dois anos em relação ao projeto Lei Griot bom foi um prazer enorme ouvir todos os representantes da mesa acho que os senhores devem estar tendo uma uma impressão de que há inúmeros pontos absolutamente convergentes aqui há inúmeras coisas com as quais todos nós concordamos então nesse sentido parece um caminho fácil e de certa forma não deixa de ser ouvir o professor José Jorge falar das experiências na UNB e dessa equiparação que o IFA também por sinal defendeu entre o mestre Griot da cultura oral e o mestre ou o doutor na universidade é uma coisa que é importantíssima é uma temática importantíssima é algo que a gente já está exercitando lá na universidade lá na universidade de São Paulo e nós estamos exercitando por meio de um trabalho rapidamente só para ilustrar que nomeamos de produção partilhada do conhecimento e aí eu só queria acrescentar essa questão a mais ainda em relação ao que foi dito aqui quer dizer na nossa concepção não só o ensino deve ter a contribuição dos mestres Griots da cultura oral mas a produção do conhecimento que é algo absolutamente até hoje né vamos dizer assim restrito ao universo acadêmico também deve ter a sua colaboração e ser feito realizado em parceria com os mestres né e isso demanda evidentemente uma transformação nas estruturas básicas do ensino e da produção de conhecimento num diálogo absolutamente aprofundado com a cultura e a cultura tradicional oral e a gente sabe muito bem que a cultura tradicional oral desse país sempre dependeu do elemento verbal para acabar no ensino e para acabar sendo valorizada portanto há um certo disparate sim entre o universo verbal simbólico materializado em documento verbal e um universo oral que não se materializa de certa maneira tão simples assim quanto formalização do conhecimento mas que está aí no interior de uma diversidade enorme para ser valorizado portanto eu queria rapidamente defender aqui e concentrar a minha fala em relação a nomenclatura criou que de certa maneira é um dos elementos centrais em discussão na comparação entre esses dois projetos que aqui estão representados na mesa acho que já foi falado na mesa o suficiente que justifica o aspecto de que inserir e manter o nome criou na lei representa reconhecer o histórico construído nesse país nos últimos nos últimos dez anos praticamente um pouco mais no tocante a valorização de uma cultura oral que até então ou para até então para a qual o Estado dava absolutamente as costas em termos de política pública as políticas públicas de certa maneira não atingiam diretamente o mestre das culturas orais e passaram a fazê-lo a partir basicamente da última década portanto o nome criou tem simbolicamente essa construção baseado na cultura viva em toda a experiência e nós não estamos falando aqui de bolsas para mestres nós estamos falando da valorização de um elemento corporal oral que é e que precisa ser garantido e que precisa ser de certa maneira um parceiro na transmissão do conhecimento e do saber e da cultura para as próximas gerações inclusive portanto o nome criou de certa maneira está num sentido mais imediato associado a esses movimentos recentes que ocorreram no Brasil e isso em todo o Brasil também eu queria salientar que a manutenção do nome criou no projeto de lei e a proposta que isso encaminha representa um conhecimento no âmbito da relação entre cultura e educação que é uma coisa muito complicada em nível de estado muitas vezes porque evidentemente que instituições voltadas para a educação pensam única muitas vezes exclusivamente as questões técnicas e conceituais da educação instituições voltadas para a cultura fazem o mesmo com a cultura e esse diálogo que tem por sinal acontecido cada vez mais e está muito interessante na forma que tem acontecido mas geralmente ele fica afastado e até mesmo contraditório em muitos projetos o criou foi um caminho transversal neste aspecto portanto o mestre da cultura oral é ao mesmo tempo um professor e um professor como um professor formado em nível institucional pela universidade ou que são um professor tal como o doutor que dará da aula nas universidades mas o nome criou também abre o Marcelo já insistiu muito nisso Marcelo das histórias também abre um diálogo com um aspecto universal o Brasil é absolutamente universal em sua diversidade nós temos uma diversidade cultural que seria lugar comum aqui ficar insistindo nessa questão mas no entanto a nossa diversidade possibilita sim e acho que estamos nesse momento a necessidade de criar uma identidade dentro dessa diversidade portanto o nome criou simboliza não só a relação e a ancestralidade africana e a relação com outros continentes como inclusive a possibilidade de expansão dessa diversidade nossa do tocante aos irmãos latino-americanos e de outros continentes uma outra questão que a mim me parece fundamental é que quando pensamos no nome criou pensamos numa memória oral numa memória corporal e sobretudo na expressividade da transmissão do conhecimento com base na educação e na educação em termos de experiência de vivência e não na educação seguindo a trajetória da educação formal ou da educação bancária como diria o nosso Paulo Freire eu também queria salientar que a manutenção do nome criou pressupõe pressupõe a valorização do que está nomeado na lei como mestre aprendiz e eu a partir da Universidade de São Paulo pude coordenar alguns projetos em comunidades no interior de Minas desde o ano 2009 onde haviam de fato mestres aprendizes e esta realidade tal como orientada naquele momento pelas próprias proposições do que se chamava então ação griot esta orientação possibilitou e a gente vê isso hoje possibilitou a própria transmissão para a nova geração que está começando agora a ser criada nessas comunidades que nós participamos portanto eu vou começar aqui a concluir as questões o que eu estou querendo dizer é que o nome griot é uma questão conceitual é uma questão universal e é uma questão simbólica de fato alguns membros da mesa chamaram a atenção nós temos uma diversidade tão grande mas tão grande que é difícil a gente encontrar um nome nós não vamos colocar por exemplo mestres uma lei que denomine o mestre capoeirista então seremos todos capoeiristas mestres capoeiristas quem é que vai não agora o griot tem essa vantagem ele tem uma simbolização histórica fortíssima ele tem uma simbolização na diversidade ele tem uma simbolização a caminho das relações dialógicas com outros povos porque também ele faz parte do histórico de outros povos e ele tem sobretudo a possibilidade de aproximar já na própria origem do contador de história de aproximar educação e cultura portanto seria proporcional a dizer para os senhores assim Paulo Freire escreveu Pedagogia do Oprimido aí eu deveria chegar para o Paulo Freire e dizer assim a ele meu amigo que tal tirar o nome Oprimido da pedagogia é evidente que ele reagiria de uma maneira absolutamente enfática dizendo não Oprimido na proposta de pedagogia do oprimido é um conceito super elaborado de anos de elaboração portanto eu não posso simplesmente retirar um nome e deixá-lo vazio de certa maneira porque vai ficar um espaço em que eu não vou valorizar a vivência a experiência e sim vou evidentemente não identificar ou perder a oportunidade de criar de certa maneira uma proposta nova mas baseada em grandes experiências bom eu estou ainda com um ou dois minutos mas eu queria ficar por aqui queria de fato enfatizar só essa questão em defesa da manutenção do nome Griot e solicitar nesses dois minutos que faltam a Mestre Doci que nos brinde com alguma despedida vamos dizer assim já que eu sou o último a falar na mesa o marinheiro é hora é hora de trabalhar o marinheiro o marinheiro é hora é hora de trabalhar é o céu é a terra é o mar o marinheiro olha o balanço do mar é o céu o marinheiro olha o balanço do mar o marinheiro é hora é hora de trabalhar o marinheiro é hora é hora de trabalhar é hora é hora é hora é hora o marinheiro e a terra é hora é hora o marinheiro e não é a nossa condição, é outra. Muito obrigada, viu, pela alegria e pela diferença que a gente faz aqui. Bom, nós terminamos aqui a colocação de todos os convidados e apenas para... Nós vamos passar primeiramente ao relator, quem cabe regimentalmente o início dos questionamentos, mas apenas para colocar o esforço que se tentou ao longo desse tempo, porque, na verdade, os dois projetos estavam inicialmente na Comissão de Educação e Cultura e os dois tiveram trajetórias de construção. Tanto o deputado Edson Santos construiu o seu projeto articulado com o segmento do movimento popular, como a Frente Parlamentar de Cultura também. E, na verdade, são projetos que lidam com uma nova estética, e não lidam apenas com bolsa. Não estamos aqui discutindo, como disseram aqui os convidados, com apenas uma bolsa. Estamos discutindo reconhecimento do Estado, estamos discutindo valorização de uma nova pedagogia, da tradição oral. Nós estamos discutindo a integração com a educação. E aí é bom que se realça, pelo menos no projeto que eu tive mais de perto na sua construção, que foi o da Frente Parlamentar de Cultura, que eu presidi e coordenei. Nós discutimos, inclusive, tem o artigo aqui, o artigo 10, é o inciso 5º, mestre diretamente com a LDB, diretamente com a LDB, alterando a LDB, introduzindo, na lei da educação, a pedagogia da tradição oral. A gente discute conceitualmente a tradição, na sua valorização, no seu flamento, na valorização dos mestres. Aqui o professor José Carvalho, o professor Sérgio Bairro, articula isso com a educação superior, com a tecnologia, inclusive articula isso com o oral e com o letrado, mesmo sem o diploma. Então, existe uma integração muito mais ampla do que significa essa pedagogia. É um reconhecimento pelo Estado brasileiro, é uma política de Estado. Então, não é uma discussão puramente da bolsa. Esse não é o interesse dos mestres. E aqui há uma discussão, de fato, conceitual sobre a denominação griot. Há uma discussão, e não adianta tapar o sol com a peneira, esse é um debate, que não é também só do nome, é o que está por trás dessa filosofia, do que significa a denominação. Então, é um debate. Ele tem muitas convergências, mas também há uma polêmica estabelecida em torno dessa construção. Então, é importante que essa comissão assuma a responsabilidade do que vai decidir, assuma a responsabilidade do que está no seu conteúdo. É importante que a gente leia o conteúdo de cada projeto para compreender o que significa. Óbvio que isso aí tem que ter fonte orçamentária, tem que ter configuração financeira para que seja pago. Aqui já há um consenso de que há que se equalizar isto com as bolsas dos doutorandos, e assim, subsequentemente, dos doutorados. Não há que se diferenciar o que é o doutorado do mestre não diplomado. Então, há uma série de convergências importantes, enriquecidas aqui pelas diversas colocações, experiências e tal. O IFAM tem uma visão da questão do problema do patrimônio material. Eu não acho que esse é um problema insolúvel, acho que isso dá para resolver tranquilamente. Aqui, acho que o problema com o IFAM até colocava, viu, o deputado João Iris para ela, o problema do nosso rito aqui em relação ao IFAM, já a convidava para uma discussão aqui do nosso ponto 2 do rito da comissão, já falei com ela para a gente conversar. Então, há aqui uma série de convergências, mas há questões que essa relatoria, deputado Milhão, vai ter que resolver e essa comissão vai ter que decidir. Mas há uma preocupação nossa de que nós não a trazemos, nós precisamos andar com a lei. A lei ficou muito tempo na Comissão de Educação e Cultura, que por uma série de problemas ela não caminhou. Agora nós estamos aqui na Comissão de Cultura, que vai andar com essa lei. Obviamente, o relatoral ouvir aqui as intervenções e o debate pode necessitar de uma ou outra conversa a mais, inclusive com as universidades, em função do que ouviu. Mas nós precisamos ter um relatório, precisamos votar, ainda há outras comissões, ainda há o Senado, e nós precisamos andar e eu espero que a gente consiga construir um acordo positivo aqui para que as coisas caminhem. Porque o pior de tudo é ficar sem a lei. Isso é o pior de tudo. E nós precisamos qualificar o debate para ser a melhor lei, para que vocês consigam ter reconhecido esse trabalho. e espero que da melhor maneira possível. O deputado Milhôme, que é o relator, por favor, inicie aí os seus questionamentos para que a gente vá, porque daqui a pouco seremos chamados à votação plenária. E não podemos terminar aqui sem que essa riqueza possa caminhar. E depois, o deputado Edson Santos, que inclusive está com um filho doente e precisa se retirar. Boa tarde. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras. Presidente da Comissão de Cultura, Jandira Feghali. Doutora Célia Corsino, do IFAM. O Marcelo Manzatti, das Redes das Culturas Populares. O Marcelo das Histórias, que é representante do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Movimento Criô. Professor José Jorge, da UNB e do CNPq. E o professor Sérgio Bairon da USP. Eu teria pouco a questionar. Aliás, nem quero questionar, porque além de um problema que eu já tenho em mãos, me trouxeram mais ainda. com as contribuições que chegaram. Os dois projetos são muito bons e, por isso, a dificuldade, se um fosse menos do que o outro, nós teríamos problema de aprová-los. Mas os dois são muito bons e as contribuições que chegam, com certeza, os tornará melhor ainda. questionamentos feitos... Ah, desculpa, eu esqueci da principal figura da mesa, me perdoem, os outros que é a nossa mestre do CIR. Desculpa. Não, não é histórico, porque eu sou negro e eu sei o quanto é ruim esquecer figuras como a senhora. e um projeto belíssimo, esse que a gente enriquece em ler, em conhecer. O projeto do deputado Edson Santos vem com grandes contribuições. O da deputada Jandira, com uma amplitude enorme, também, passando para a contribuição e integração com a educação, que é uma coisa importantíssima para esse segmento da nossa sociedade. Esse conhecimento popular não ficar apenas nas comunidades, mas que ele vá para dentro da escola, que ele seja uma referência do saber popular, da cultura de um povo para a formação das crianças, dos adolescentes e universitários. Então, eu tenho aqui agora um grande problema. Se o meu problema era grande, ele aumentou com a contribuição que vocês trazem. E, principalmente, com questionamentos. Eu entendi muito bem o que a doutora Célia, quando coloca essa preocupação do patrimônio imaterial, porque o IBAMA trabalha sempre de forma coletiva, o patrimônio coletivo de um povo. E aqui nós temos o patrimônio individualizado, oral, dos fazeres, dos saberes, que é uma coisa que cada um traz consigo e repassa e constrói no dia a dia. Então, vejam que não é uma coisa muito fácil de ser construída, complexa. Mas nós iremos nos debruçar e faremos, sim, em cada momento, um momento importante, com um pré-relatório, discute o pré-relatório, afina-se esse pré-relatório para um relatório final o mais rápido possível, porque é importante que tenhamos esse projeto aqui nessa casa, aqui nessa comissão, aprovado. Então, eu quero, primeiro, parabenizar os dois autores dos projetos, que são extremamente belíssimos, principalmente com a contribuição popular que eles tiveram e com a importância de escutar e ouvir aqueles que estão, que são os verdadeiros mestres. A contribuição dos professores, que aqui trazem importância daquilo que não constava nos projetos, que acabam sendo contribuições importantíssimas, como é o caso da contribuição financeira, que antes passava-se pela bolsa, uma bolsa que seria paga pelo Ministério da Cultura e agora ela pode ser mais valorizada no sentido mais simbólico, que é alguém que é mestre da academia popular e que recebe exatamente igual um doutor da academia pública da nossa escola formal. Então, isso é muito bom e a gente vai aproveitar, sim, nesse projeto todas essas contribuições que possam melhorar a qualidade dele. E dizer que vou ter muito trabalho, vamos ter muito trabalho, porque não serei sozinho, a comissão toda irá trabalhar, porque também consultarei os colegas deputados pelas suas experiências e conhecimentos também. e com certeza estaremos nos debruçando com mais eficácia para que tenhamos isso até esse período inicial desse semestre aprovado aqui nessa casa. Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer em nome desta comissão a todos que vieram para cá contribuir e fazer com que pudéssemos enriquecer o nosso conhecimento com o conhecimento que vocês trazem e enriquecer esse projeto que vai contribuir e fazer, digamos assim, justiça na vida popular da cultura popular desse país e da história desse país com aqueles que trouxeram a sua contribuição para cá e sem que pedissem licença a elas para trazer. E elas trouxeram, vieram, muitos, todos, uns que já estavam tiveram que fazer de forma forçada e as outras que não estavam vieram forçados a fazer. Então, nós queremos exatamente dar uma contribuição completa para que essas pessoas possam receber esse direito que é próprio e é seu. Era essa a contribuição do presidente que eu queria dar e fico à disposição. Obrigado, deputado. Obrigada, deputado Milhomi. A palavra agora é o deputado Edson Santos, autor do projeto de lei 1176. Obrigado, presidente Jandira, Jandira Feghali, e dizer que a Comissão de Cultura tem uma postura muito democrática ao permitir um debate mais amplo sobre... Alô? O som está meio baixo. Por favor, aumenta o som do microfone, deputado Edson. A Comissão de Cultura dá uma contribuição muito importante ao permitir que nós, deputados, também a minha voz estava tímida. Que nós, deputados, possamos debater de uma forma mais ampla essas duas proposições e podermos também ouvir experiências e contribuições de pessoas da sociedade civil e do governo. Então, eu acho que esse é um momento muito importante aqui na Câmara e, em particular, na Comissão de Cultura dessa Casa que tem a sua inauguração com o pé direito. eu quero dizer que nós não podemos descolar esse debate do momento que a gente está vivendo, do governo, do período histórico que o país experimenta aonde a gente tem governos que são sensíveis ao clamor da população, evidentemente levando-se em conta as limitações hoje de governar-se um país como o Brasil e num ambiente de dificuldade internacional muito grande. Aqui, evidentemente, nós sempre iremos pressionar para que o governo faça mais. Sempre iremos trabalhar para que as utopias se aproximem da realidade. mas temos que ter em conta que hoje a gente faz política sendo um ambiente propositivo. Hoje temos aqui representantes da sociedade civil, do Ministério da Cultura dialogando sobre duas proposições legislativas que surgem do seio da nossa relação com o povo. A deputada Janira Fegari, no âmbito da sua relação com o movimento social, com o movimento GRIOT, fez essa importante proposição aqui para essa casa. E eu quero dizer que quando o vereador, em 2004, 2005, nós recebemos lá no Rio de Janeiro o então Ministro da Cultura Gilberto Gil. no prédio do Ministério da Cultura, onde ele foi questionado pela cantora Carmen Costa, ainda viva naquele período, que o Brasil não tinha uma política de valorização e de acolhimento das pessoas que contribuíram de sobremaneira para a cultura desse país e que projetaram o nosso país a partir do seu ofício em vários cantos do mundo. A Carmen Costa, que era uma negra cantora e que esteve em vários lugares do mundo, ela era uma delas. E ela citava a experiência do Japão e a experiência da França, onde o Estado tem uma política de valorização e de acolhimento de figuras, de personalidades que atuam e são destaques no âmbito da cultura popular dos respectivos países. E aquilo ficou na minha cabeça, como é que isso aí se dá? Eu tenho uma relação muito estreita com o pessoal do samba lá no Rio de Janeiro. E há no Rio de Janeiro também, no ambiente do samba, que a gente tem o Zeca, tem o Martinho da Vila e tal, mas temos compositores de samba de quadra que a gente canta a todo momento em nossas festas, mas o autor, geralmente, passado aquele período de euforia e de sucesso, hoje vive com muita dificuldade. E não são poucos, são muitos. E por conta dessa relação que o meu mandato e que eu, enquanto pessoa, tenho, a gente começou a dialogar com esse segmento. Fui eleito deputado federal, logo depois eu fui para o Ministério, não pude dar consequência e quando voltei do Ministério para a Câmara, eu voltei a cuidar disso. Mas também numa ótica errada, eu quero reconhecer, numa ótica da Previdência e da Assistência. Tanto que nós fizemos no Bola Preta, em 2010, uma reunião com o Ministro da Previdência, o Gabas, e com a Ministra Marcia Lopes do Desenvolvimento Social, buscando levar um alento para aquelas pessoas que até hoje camam, para que o Estado brasileiro tenha uma política voltada para o seu atendimento, para que eles tenham dignidade no seu cotidiano até o fim da sua vida. E nessa reunião estavam presentes, por exemplo, várias gerações do samba. Estava o Mestre Monarco, Wilson Moreira, o Mauro Diniz, que é filho do Mestre Monarco, o Toninho Gerard, que é uma geração mais jovem do top do Jean Wyllys, um jovem compositor de muito sucesso no Rio de Janeiro, o Pão de Vista Etário, o Pão de Vista Etário, que é um jovem compositor. Estava o Everson, que sempre que o Zé Capagodino faz um disco, ele coloca uma música do Everson, o Marquinhos de Oswaldo Cruz, que é uma grande figura de Madureira, da Portela, o atual presidente da Portela, o Serginho Procópio, e o debate foi exatamente isso. E nós esbarramos na questão da inconstitucionalidade de qualquer proposição legislativa que visasse atender aquela necessidade. E eu quero dizer que parece que o tempo, o momento em que o país vive possibiliza que, num canto, a Jandira estivesse pensando algo com vocês, ouviu, o Marcelo? E lá no Rio de Janeiro conversando com pessoas também com o mesmo nível de preocupação. E que acabou culminando aqui com a apresentação de um projeto de lei por mim e também pela Jandira. O que eu quero dizer é que, evidentemente, quando a gente trata com as coisas do povo, a emoção está muito presente. Não tem como tratar friamente questões de interesse do nosso povo. Mas a gente também tem que buscar, na minha opinião, e aí o relator que vai dar conta disso, felizmente, está com o milhome, não queria estar na pele dele, de sistematizar essa questão, levando em conta essa emoção, mas tendo em vista a realidade concreta que se coloca para que a gente não fique discutindo de uma forma inconsequente e que isso não se reversa em uma política pública voltada para atender o nosso segmento, o segmento popular. Seja qual nomenclatura que for, o mestre de capoeira, no fim de sua vida, ele é um mestre que transmite seu saber. O mestre repentista é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter a responsabilidade aqui de construir algo que eu entendo que leva a ser mediano. Eu não quero sair daqui ganhando. Eu não quero que a Jandila saia daqui com a sensação de derrota. Eu acho que nós temos condição de sair daqui com uma vitória. Nós estamos trabalhando num ambiente que permite o diálogo. Estava conversando aqui com o deputado Milhomi, que nós, quando discutimos aqui o Estatuto da Igualdade Racial, nós trabalhamos num ambiente adverso e antagônico, onde nós tivemos de recuar em muita coisa que nos são caras ainda na luta contra o racismo e pela igualdade racial. Aqui não. Aqui nós estamos trabalhando num ambiente de companheirismo e que nos permite a partir de proposição avançar no caminho de oferecer uma lei que efetivamente trate de uma política pública que esteja voltada para a cultura popular de nosso país. Eu acho que a questão da nomenclatura é importante nesse aspecto. Eu peço a compreensão dos senhores e das senhoras que quando a gente fala de mestre da cultura popular, isso tem uma abrangência de norte a sul de leste a oeste desse país enorme. Eu quero dizer que ela também não é completa. Como alguém aqui colocou que eu não posso chegar para um pai ou uma mãe de santo e chamá-la de mestre. Isso é um pai de santo, é um bábado de chá e tal. E a nomenclatura é essa. Você vê a dificuldade dessa história e essas pessoas têm que estar também inseridas nesse processo de construção legislativa que aqui estamos a fazer. É de maneiras que eu vejo os dois Marcelo Manzatti e o Marcelo da Escola. Eu vejo um ambiente tanto aqui na Câmara como um ambiente no Executivo que nos permite avançar e conquistar vitórias nesse aspecto. Mas isso pressupõe uma negociação. Eu acho que nós estamos a partir da apresentação do meu projeto e do projeto da deputada Jandira trabalhando no âmbito de negociação. Nem tudo que eu quero será contemplado assim como a recíproca também é verdadeira. Mas eu quero colocar para o meu companheiro aqui Evandro Milhomi que eu tenho a maior disposição e disponibilidade de trabalhar essa negociação da gente esgotar todos os níveis de questionamento em torno da minha matéria e da proposição da deputada Jandira Fegari e que a gente possa na votação do relatório do deputado Evandro Milhomi estar aqui num ambiente de comemoração num ambiente para frente estarmos unidos para galgarmos outras etapas dessa lei porque a comissão de cultura se não me engano ela não é terminativa nós teremos que trabalhar também outras comissões aqui nessa casa teremos que trabalhar o senado e teremos que trabalhar e negociar com o poder executivo então a verdade ela terá a ser uma síntese desse processo de negociação que a gente está experimentando então eu quero fazer essa declaração me colocar à disposição para que a gente possa fazer todo o tipo de mediação as questões colocadas pelo professor José Jorge pelo professor Sérgio pela mestre doce pela mestre doce a senhora é doce mesmo doce é doce mas a senhora é uma figura muito doce são questões que nós teremos que buscar contemplar as expectativas de alguma forma e faço votos que a gente chegue a um bom termo nesse processo de construção de um projeto de lei que esteja voltada para aqueles que produzem que fazem produzem e reproduzem a cultura do nosso país porque agora nesse estágio eu já tenho noção que não é apenas uma bolsa é a valorização da cultura do nosso povo que nesse ambiente do mundo globalizado quanto mais possuidor da cultura de nosso país mais forte será o povo brasileiro para enfrentar esse ambiente de adversidade que é que o mundo nos coloca então é isso e vamos em frente deputado Edson antes da sua saída acho que a sua intervenção acho que expresso o sentimento comum aqui de avançar de somar forças de unir acho que como eu disse antes ninguém aqui esconde divergências problemas mas o objetivo aqui é é daqui para frente a gente avançar para chegar a ter de fato uma legislação que reconheça valorize e faça com que essa lei exista e que as coisas aconteçam da forma mais harmônica possível e acho que a Mestra Doci acho que ela é a que mais sintetiza tudo isso que a gente está discutindo aqui como ela diz ter uma Mestra à mesa de uma comissão de cultura da Câmara com a sua própria narrativa dizendo o que ela quer o que ela precisa e decidindo junto o seu próprio seu próprio caminho o seu próprio futuro acho que essa é o que melhor diz para nós qual é o momento que a gente está vivendo aqui então acho que esse é o grande salto político que a gente está dando nesse momento e que precisa corresponder a nossa atitude ela pede de nós uma atitude madura e uma atitude de enfrentar desafios e dar soluções eu passo a palavra imediatamente ao deputado João Willis que é o próximo inscrito e penso que a gente deveria passar João Willis deputado Nilmaio já saiu depois deputado Luciana deputado Zezé Ribeiro em seguida a gente vem para a mesa para os comentários e considerações finais porque a luzinha amarela do dia já acendeu faz algum tempo daqui a pouco nós temos que ir para plenário então deputado João Willis por favor obrigada presidenta Jandira Feghali boa tarde a todas e todos aos membros da mesa não vou discorrer aqui sobre a lei porque eu sou coautor dela como membro da comissão de cultura da lei apensada da comissão de cultura e da frente parlamentar e vou colaborar como membro da comissão de cultura e da frente parlamentar da cultura na construção do relatório junto com o deputado Milhume mas eu queria tratar das questões que gravitam em torno da lei primeira questão dizer que eu me identifiquei bastante mestre Dossi com sua fala demais assim porque a despeito da diferença de idade que há entre nós dois nossas infâncias são muito parecidas e eu entendo a sua emoção de estar aqui falando por você mesmo ou seja sendo protagonista da sua história porque eu vivo isso nesse momento quando como homossexual assumido eu sou capaz de falar em meu nome nessa casa em que muito tempo as pessoas falaram em meu nome e nunca aprovaram sequer um projeto de lei que garantisse e estendesse a cidadania a comunidade da qual eu pertenço então eu me identifico bastante com a sua com a sua fala e entendo a sua emoção a minha avó Rosa Ferreira de Miranda a minha avó Rosa Ferreira de Miranda assim como a sua era também contadora de histórias era equede era rezadeira e a mãe do meu pai e esse saber portanto tradicional ligado tanto a herança africana quanto aos povos originários os povos indígenas porque ela era miscigenada fez parte da minha formação como sujeito mas esse saber sozinho naquelas circunstâncias não me levaria não entraria onde eu estou hoje não garantiria uma mobilidade social então foi preciso que o saber dado pela educação formal e aí minha mãe agir igual a sua era a única coisa que ela podia me dar era a escola e portanto era bom aluno foi o que transformou minha vida então eu acho que além desse saber tradicional nós também temos o direito a um outro saber eu tenho o direito a cultura de elite eu também quero entender das vanguardas europeias eu também quero visitar os museus eu quero saber até que ponto as máscaras africanas influenciaram a arte do Picasso isso é um direito meu eu acho que a gente tem que garantir isso porque como disse Gilberto Gil o povo sabe o que quer mas o povo quer o que não sabe e isso precisa ser garantido então nosso desafio é construir um marco legal e uma política pública que assegure a produção reprodução e transmissão desses saberes tradicionais mas ao mesmo tempo o acesso a um outro saber sem hierarquia entre eles porque o grande problema é a hierarquia entre esses saberes da mesma maneira a gente precisa lembrar que num estado democrático democrático de direito o exercício de um direito quer dizer a conquista do exercício de um direito é normal que a conquista do exercício de um direito afete outros direitos e aí a Célia Cossino trouxe aí concretamente do ponto de vista da legislação como a lei pode afetar outra e como a conquista de um direito pode afetar outro então por que eu trago isso aqui porque há nessa casa projetos de lei tramitando que afetam as condições de produção e reprodução desses saberes tradicionais e que eu queria que os militantes as pessoas os ativistas pelos direitos das comunidades tradicionais dos povos das comunidades tradicionais e dos terreiros ficassem atentos à tramitação de projetos de lei quer dizer não batalhar só pela aprovação da lei mas ficar atenta a projetos de lei que estão suprimindo direitos ou querem restringir os direitos ou atentam contra a cidadania dessas pessoas e é o que eu queria citar para vocês para que vocês ficassem atentos a lei geral das religiões por exemplo a lei geral das religiões em tese é para estender as demais religiões os benefícios concedidos pelo acordo firmado entre o estado brasileiro e o vaticano só que essa lei geral das religiões não contempla as religiões de matriz africana considera religiões apenas as religiões cristãs e ainda abre ali um lequezinho para os judeus mas as demais religiões não são contempladas há por exemplo uma CPI do tráfico de animais em curso aqui que apresenta um relatório sobre os peixes ornamentais que não tem problema nenhum não fosse o deputado pastor Marco Feliciano atual presidente da Comissão de Direitos Humanos colocar ali uma emenda que criminaliza sacrifício de animais em rituais religiosos ou seja um ato direto para prejudicar as religiões de matriz africana ou seja uma pessoa que está preocupada com a pomba e com a galinha que é sacrificada no terreiro que vai servir de alimento para o povo de Axé mas não está preocupado com o gado que abastece o McDonald's com as toneladas e toneladas de carne que são sacrificadas por fim a PEC 215 que tem a ver com uma fala do Marcelo das Histórias uma frase muito bonita quer dizer não há cultura sem base sem território sem a base territorial toda cultura precisa de ser base territorial então para fazer uma alusão a essa fala dele lembrar que há a PEC 215 que é do Asmar Serralho o deputado Asmar Serralho que tira do governo federal a prerrogativa de demarcar as terras indígenas e traz para aqui e vocês sabem a face desse congresso nacional nenhuma terra indígena nem quilombola vai ser mais demarcada nem garantida então a luta não é só pela lei GRIO mas por outras leis que incidem sobre as condições de produção muito obrigado eu agregaria bolsa estupro favor mulheres isso que se aprovou aqui na comissão de finança e tributação foi algo assim eu só aproveito que não tem tem um aspecto cultural mas tem um aspecto absolutamente violento legitima-se uma legitima-se um crime hediondo paga-se para que as mulheres sejam sejam não sejam legitimadoras de um crime e ainda oferece a ela que sejam mães de aluguel dizendo o seguinte caso você não queira este filho o Estado brasileiro tem que oferecer possibilidade de adoção ou seja é algo assim é tão indigno e tão violento é até difícil da gente falar mas é algo que precisa de uma reação imediata da sociedade brasileira tem alguns atos sendo convocados espero que vocês também fiquem antenados mas é algo assim o Congresso brasileiro se curva se acovarda pelo menos parte dele que aprovou isso acho que não todos obviamente senão nós não estaríamos aqui falando mas nós não podemos nos curvar diante desse fundamentalismo que teme a não aceitar a laicidade do Estado brasileiro que é o que há de mais democrático e aceita transformar as mulheres em grávidas de aluguel de crimes e de ônibus legitimando esse tipo de projeto que por aqui tramita e que infelizmente ainda tem deputado que propõe então além dessa lista dos retrocessos eu agregaria esse em nome daquilo que a gente conseguiu conquistar para a sociedade se não por uma das mulheres é um problema dos direitos humanos da sociedade brasileira que eu espero que todos nós possamos reagir com muita força isso é muito grave deputada Luciana e depois deputada Zezel eu volto a mesa aqui daqui a pouco deputada Luciana por favor eu considero que de fato som por favor pode essa audiência pública ela deputada Zezel fala baixo e o som está baixo também toda Luciana fala suave suave só de vez em quando porque quando ela resolve botar a rebeldia para fora todo mundo ouve vai lá Luciana acho que agora dá para ouvir né eu quero só dizer da minha alegria de poder acompanhar e participar e colaborar com com a convergência aí com a construção de um projeto de lei que possa dar consistência e consequência a algo que eu acho que é vital para a identidade da nossa cultura nacional porque nós não podemos deixar se esvair né a esse legado que é muito caro muito valioso e que se nós não cuidarmos a tempo nós podemos perder um grande patrimônio do povo brasileiro por isso que eu acho que na medida em que a lei tem a perspectiva de fazer esse diálogo com a educação né porque não é só a a possibilidade da perpetuação daquele conhecimento através né de uma da de uma corrente né de gerações e gerações mas mas que isso se torne política de estado acho que sem dúvida é um avanço extraordinário quando a gente quando a gente possibilita que isso seja assimilado pela pela política da de educação no Brasil né e da sua abrangência como bem disse aqui o professor da UNB com a abrangência e com as ferramentas que nós temos na mão não é que são esse 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 verdadeiro sistema que nós temos da educação de ciência e tecnologia que podem ser incorporados a uma política que pretende ser de estado numa perspectiva muito mais abrangente em Pernambuco nós temos lá por exemplo a lei de patrimônio vivo mas ela é ela é essa lei que não tem essa 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 dimensão né que não tem essa 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 é ela é meramente uma bolsa né para aquelas figuras né proeminentes do do de mestres né que nós temos no estado de Pernambuco mas que ela não tem exatamente esse conceito que está inserido nessa na proposição que é exatamente tornar a isso uma política consistente que se incorpora as políticas públicas né do nosso do nosso país eu digo isso porque contava aqui pra pra um grupo que me visitou pra tratar né dos projetos de lei em tramitação porque eu tive a possibilidade né de ser prefeita da minha cidade e vi de perto o significado disso quando se tem um mínimo de iniciativa e olha que eram coisas assim pontuais né de incorporar por exemplo o mestre salustiano pra fazer oficinas de algo que que ele se ele não consegue reproduzir isso não tem como a gente recuperar o cavalo marinho né a rabeca e a riqueza que isso é nas escolas é uma a gente a gente muda completamente a perspectiva daquela juventude e da criançada que eu quando assumi a prefeitura ficava estarrecida de olhar as nossas crianças dançando as músicas comerciais né que que por sinal muitas vezes muito pobre de conteúdo reproduzindo preconceitos reproduzindo é a banalidade né da nossa o que há de mais banal né na convivência entre as pessoas e a gente vê essa transformação com as crianças puxando o coco né que é que é próprio da sua comunidade isso é algo que transformou quando você quando você aproveita né e nas políticas de saúde nós podemos exercitar isso quanto foi mais fácil é aproveitar a sabedoria e aquela e aquele talento aquela vocação né que tinha os 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 muitos da diversidade da musicalidade que a gente tinha fazer oficinas para que eles entendessem o significado da o que é que são as doenças transmissíveis no caso específico foi para as doenças transmissíveis e isso isso está em conteúdo naquele formato naquele estilo naquela metodologia então são são questões que a gente perde de vista a dimensão a gente não calcula e não mensura o significado se isso se torna uma política de estado nós vamos nós vamos aqui passar três dias falando das repercussões que isso tem na qualidade de vida e na perspectiva da nossa população por isso eu quero saudar né dizer que eu acho que a gente tem maturidade suficiente para dirimir para superar as divergências e fazer valer aquilo que seja mais consistente e mais avançado no projeto de lei o nosso relator conheço bem milhome sei que ele vai exatamente ser o construtor desse esforço de a gente chegar a um projeto que atinge os nossos objetivos que é fazer valer uma política de estado avançada e efetiva para o nosso país obrigado obrigado deputada Luciana Santos deputado Zezé Ribeiro palavra eu quero só justificar que a deputada Jandira teve que se ausentar em virtude de um compromisso aqui no gabinete da comissão portanto vocês vão ter que me aturar por aqui e desculpa aqui mas só desculpa deputado só um instantinho aqui e só assim corroborar com as preocupações do deputado João Williams que nós estamos vivenciando um momento de colocar em xeque um grande legado do povo brasileiro eu considero que o maior legado do povo brasileiro é a gente ter construído a unidade do nosso povo e a tolerância entre as excepções de qualquer natureza e entre a e a diversidade do nosso povo né então se as pessoas as pessoas tem que ter o a liberdade de ir e vir e de pensar livremente então nós estamos consistentemente permanentemente sofrendo ameaças desse grande legado que é a nossa tolerância que é a nossa capacidade de viver com as divergências e o estado brasileiro e esse congresso já deu grandes lições nesse sentido o deputado Jorge Amado baiano que era do meu partido quer dizer era um partido só do partido comunista foi um dos homens que fez uma emenda constituição de 48 exatamente para possibilitar a prática da liberdade religiosa deputada comunista comunista ateu e o bar de xangudo ele achou por afunjar é importante que se lembre disso e homenagem a Jorge Amado deputado Zezé Ribeiro que é baiano por ser baiano eu também sou eu também sou o deputado do Rio de Janeiro por ser baiano vamos nós primeiro eu queria levantar que da pluralidade desse debate da importância dele que a gente vem trabalhando aqui e a certeza de que o relator vai conseguir construir a unidade entre o projeto dos griots com o projeto do companheiro Edson Santos que não tenho dúvida que o caminho está aberto nesse sentido você vê a disposição aqui do Edson a gente conhece a competência do deputado Milone então nós vamos criar a legislação dos griots mas a gente precisa observar duas questões uma que o Jean Wyris levantou aqui que a gente não pode admitir depois o mecanismo de hierarquia entre essas duas situações o mestre de fato e o mestre contemplado pela institucionalidade e o outro que é a institucionalidade como repressora da livre manifestação cultural quer dizer a gente tem que ter um cuidado também muito grande para não estabelecer uma camisa de força a livre manifestação popular então eu acho que essas duas questões são fundamentais para serem observadas numa legislação desse sentido agora me sensibilizou profundamente na fala do companheiro José Jorge de Carvalho a questão da cartografia das culturas populares talvez por um desvio de formação eu trabalho com o território com o urbanismo com a região e acho que a identidade vem muito dessa questão eu há um tempo atrás há uns 5 ou 6 anos atrás fiz uma emenda parlamentar aqui para estabelecer uma metodologia a ideia da emenda era estabelecer uma metodologia de reconhecimento dos terreiros urbanos como antigos quilombolas para que você pudesse utilizar o preceito constitucional porque quando o quilombo é rural ele é de fácil identificação até pela segregação espacial que ele vivenciou o quilombo urbano não porque ele passa a participar da vida e da intensidade da questão urbana então a ideia era constituir uma metodologia para isso nós nos batemos um pouco e aí eu quero pedir a benção aqui que já todos andaram pedindo a benção aqui a meu irmão Bira Gordo o Bira Tandicasso que ajudou me ajudou muito na compreensão desse processo e nós terminamos construindo um cadastro dos terreiros de Salvador teve uma repercussão interessante momentânea local mas a gente não conseguiu ampliar isso para outros municípios que quiseram para a Bahia como um todo e o professor José Jorge aqui se referiu a cartografia das culturas populares que eu acho que é uma questão fundamental na identidade dessa questão e na definição da pluralidade eu estou fazendo agora um trabalho com a CONEM e a a SALBA a SELBA que é a Associação dos Sambadores e Sambadoras do Estado da Bahia na definição a SEBA da definição do que a gente já considerou e já definiu como patrimônio o Samba de Roda do Recôncavo Baiano eles estão querendo trabalhar isso como um todo não só do Recôncavo Baiano e a gente está com isso a motivação que a gente está fazendo para isso e me pediram é o dia nacional do Samba de Roda e a gente está trabalhando isso e vamos fazer audiências públicas em Irará a terra de Tom Zé e em Santo Amaro de tantos que nós e o professor Jorge Portugal tem nos ajudado muito nesse sentido da construção e eu aqui quando o senhor se referiu ao negócio do cadastro eu disse assim agora eu vou fazer uma emenda para a gente fazer a cartografia do Samba de Roda na Bahia que não é o universo de toda a cultura mas se a gente conseguir pontualmente ir fazendo essas coisas então gostaria de conhecer mais essas experiências que o senhor se referiu aqui do México da Colômbia e Cuba para que a gente pudesse desenvolver um trabalho nesse sentido e incentivar outros companheiros a fazerem coisas semelhantes em relação a determinadas culturas em outros territórios do Brasil para que a gente vá consolidando isso quiçá para ter um cadastro geral nacional das culturas populares que me parece fundamental associar a questão da cultura com o território e com isso a gente vai crescer muito na afirmação dessa nacionalidade nessa pluralidade que a Luciana se referiu aqui e da identidade que construímos enquanto nação muito obrigado deputado José Ribeiro então retornamos aqui a mesa para as considerações finais dos nossos convidados e passo a palavra ao Marcelo Manzatti para que possa fazer suas considerações finais diante do que foi colocado pelos colegas deputados e se há algum questionamento que possa ser respondido também só queria agradecer novamente e colocar à disposição toda a estrutura da rede das culturas populares tradicionais para a gente poder continuar na luta continuar os passos seguintes agora produzir o texto do substitutivo e depois sobretudo talvez no momento da regulamentação que eu acho que a gente tem essa urgência de aprovar a lei a gente pode aprovar uma lei mais enxuta mas depois no momento da regulamentação a gente precisa fazer de fato uma grande mobilização um grande debate envolvendo de fato os milhares de mestres que tem pelo todo o território brasileiro que não estão devidamente informados ainda dos projetos nem do projeto do deputado Edson nem do projeto da Lei Griot ainda houve todo um esforço que foi feito pelas duas ações pelas redes mas ainda assim é pouca gente que conhece o conteúdo do texto e essas pessoas tem que se apropriar porque é uma coisa que os beneficia na roda de conversa que a gente fez em São Paulo para discutir a lei o mestre Gil do João da cidade de Piquete no interior contou um caso e falou o seguinte a gente está correndo o risco de fazer o seguinte aquela história do Lobinho o chefe dos escoteiros chama o Lobinho e fala Lobinho você tem que fazer uma boa ação no final de semana depois você vem e conta aí os Lobinhos saíram todos fazendo a boa ação falou Lobinho o que você fez ah eu ajudei uma velhinha atravessar a rua aí segundo Lobinho o que você fez ah eu ajudei a velhinha atravessar a rua também ah que bom terceiro Lobinho o que você fez eu ajudei a velhinha atravessar a rua mas todos vocês fizeram a mesma coisa mas ela não queria é como se eu eu vou fazer uma coisa em nome de alguém que não está nem sabendo o que é que está se passando e talvez ele não concorde com os fundamentos e com a forma como a gente está encaminhando então é preciso fazer um debate talvez no momento da regulamentação a gente talvez até eu não sei se é possível estender o prazo regulamentar porque em geral são 90 dias depois da lei aprovada publicada se a gente consegue um prazo maior para a regulamentação para justamente o Ministério da Cultura e nós em parceria podemos fazer essa mobilização e esse debate mais na hora do vamos ver que é a hora que vai definir exatamente os processos de beneficiamento das pessoas então muito obrigado e estamos à disposição obrigado Marcelo passar para a doutora Célia para que ela possa também fazer suas considerações bem primeiro que eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente trazer uma coisa mais formal porque claro nós estamos representando o governo a gente tem que fazer como se diz o dever de casa eu queria só dizer que nós estamos trabalhando arduamente no IFAM na questão da consolidação da política do patrimônio cultural e material não é fácil eu costumo dizer no IFAM que enquanto nós temos 28 bens registrados e o último bem registrado foi semana passada a festa do nosso fono do Bonfim a Bahia então nós estamos mobilizando milhares de pessoas com esses 28 bens registrados a gente sempre tem a conta de que nós temos uma política de patrimônio que vem lá da década de 30 já mobilizando aquilo que são os sítios urbanos e coisas que são tombados nós trabalhamos com registro e com a participação sempre com a anuência sempre com a participação o registro é coletivo não é uma pessoa que tem aquela ideia e pede lá para ser patrimônio material eu gostaria somente de fazer ao deputado Zezé eu queria dizer que essa cartografia do samba de rosa da Bahia eu diria ao senhor que ela está quase pronta nós estamos trabalhando no samba de rosa da Bahia é um bem cultural registrado reconhecido nacionalmente e internacionalmente pela Unesco nós começamos com a casa do samba lá em Santo Amaro mas agora nós já temos uma rede de casa de sambas é sempre assim com patrimônio material nós começamos com poucos grupos de Jumbo e agora nós já temos muitos grupos de Jumbo o que a gente faz? a gente faz uma política de articulação de valorização e de possibilitar um encontro das pessoas encontro transmissão de saberes um encontro de que a pessoa não tenha vergonha de sambar ou samba de roda aquilo é importante aquilo vale e é importante então é isso é esse o escopo da política de patrimônio material que a gente espera que com essa nova lei dos mestres a gente possa agregar mais esse ponto a gente possa ter uma outra linha de reconhecimento uma outra linha de política que não precisa ser necessariamente o registro como patrimônio cultural e material mas que eles sejam reconhecidos e tenham o mesmo patamar o que a gente está preocupado é nessa questão da gente fazer uma coisa de igualitária e considerando todos os mestres o exemplo que eu dei foi um exemplo só de um exercício que nós fizemos das possibilidades reais reais do Ministério da Cultura de implementar uma coisa imediatamente nós estamos falando em verbo suplementar nós estamos falando de fundo especial nós estamos falando de é só redirecionar as coisas e hoje nós temos essas possibilidades reais eu sou uma pessoa muito objetiva e muito pé no chão eu acho que a gente tem que propor as coisas mas que sejam factíveis que não não vamos discutir uma lei uma lei uma lei chega lá no final a gente não consegue emplacar nada ou então não consegue botar ela funcionando é nossa preocupação também a questão do território a questão das terras indígenas nós temos muitos bens culturais registrados em terras indígenas e sabemos que sem o território não tem cultura então ou a gente preserva o território esses territórios culturais ou nós não teremos o que preservar da cultura brasileira e digo mais não é só da cultura popular dita imaterial não é também inclusive da cultura das nossas cidades da nossa toda a trajetória do nosso patrimônio cultural obrigado obrigado doutora Célia passa aqui o nosso querido Marcelo das histórias posso fazer suas considerações alô bem vou fazer uma fala muito curta para que a mãe Lúcia possa fazer as considerações diante da comissão dos grãos e mestres que acompanhou aqui primeiro dizer que registrar com o Ministério da Cultura não se posiciona enquanto reconhecer a trajetória da segunda Conferência Nacional de Cultura todas as falas aqui do Ministério da Cultura não falaram sobre isso isso é um ponto importante para o relatório e para a construção desse diálogo primeiro dizer que a quantidade que o IFAM apresentou aqui não tem o menor embasamento 720 mestres nós colocamos para o relator 15 mil pontos de cultura no Plano Nacional de Cultura e 220 mil escolas então essas são as variações que o senhor tem que trabalhar e depois a gente trabalhar lá na Casa Civil no planejamento para ver como quem paga essa conta mas são números expressivos que já estão colocados na educação e na cultura outra coisa de João Williams também somos fã e dizer o seguinte que temos que chamar o debate aqui do ritual judaico que hoje a sadia mata não sei quantos cordeiros para que os judeus possam comer a sua religião o seu cordeiro e chamar a Mãe Lúcia que é para nós representa aqui um dos grandes mestres também que cuidaram disso que é o mestre Raimundo e que tem toda a legitimidade para falar desse povo que cuida da natureza não só do homem mas da vida Mãe Lúcia por favor venha cá Boa tarde a todos boa tarde a todos da mesa a todos os presentes a benção a todos que estão aqui a benção a minha ancestralidade por me deixar participar disso tudo de estar aqui nesse momento como o Dossi falou né primeiro me apresentar meu nome de batismo é Maria Lúcia de Santana Neve e a minha religião fez com que eu recuperasse o meu nome de origem que é Camulici eu sou maneto de inquices do terreiro São Jorge filho da Igualmeia né um terreiro de tradição que hoje é tombado pelo IPAC pelo Estado ainda não conseguimos esse reconhecimento como muitos outros ainda não conseguimos esse reconhecimento pelo IPHAN que é muito difícil né e falar da lei Griot a lei o nome o movimento o Griot eu acho que expressa de uma certa forma o que é o povo brasileiro em si eu hoje estou aqui não como um momento de inquice eu não posso me despedir de uma roupa e vestir outra mas estou aqui como mestre Griot por ser artesã por dentro da minha comunidade por dentro desse como o deputado falou dentro desse espaço que se chama quilombo urbano que é o terreiro de Canomblé aonde se preserva a cultura a indumentária a comida né e tudo isso por isso a gente pensa que seja um quilombo por conta de ter preservado dentro do terreiro tudo isso uma história uma raiz e uma origem e essa ligação que a gente tem com a ancestralidade então essa diversidade né do sangue brasileiro que misturado com negro misturado com índio misturado com europeu e que faz com que a gente seja isso tudo então eu sou mãe de santo eu sou artesã eu sou conhecedora de folha porque onde eu onde eu moro em Lauro de Freitas eu criança eu ia com as velhas pro mato tirar folha que elas viviam de vender folha na filha de São Joaquim então eu aprendi era um colo de levar folha aprendi com elas né minha avó era parteira antigamente as mães de santos elas eram a instituição todo mundo aqui falou da sua avó a minha avó era minha mãe de santo minha avó de sangue e minha mãe de santo então ela era a instituição ela era parteira ela era agência de emprego ela era conselheira ela era tudo e em nome dessa tradição em nome de tudo isso da preservação de tudo isso que nós estamos aqui foi o nome foi a forma né doce que a gente achou que abrangia todo mundo não a mãe de santo não o artesão não o pescador não o samba de viola foi o nome que a gente achou e por isso que a gente vem defender dessa forma espero que vocês tenham um carinho muito grande em relação a isso seja o nome que vocês forem dar mas que tenham carinho por essa diversidade por esse sangue brasileiro que tem essa mistura que qualquer movimento que as vezes nos chama nos puxa se toca aqui toca ali a gente vai porque o nosso DNA é muito diverso e agradecer e dentro do Canomblé a gente acredita que esse ano é ano de Ogum é ano de Nicose Nicose é a energia do ferro o ferro é tecnologia e todo mundo hoje fala em tecnologia social como se falou da universidade da ciência a ciência já se trabalha dentro dos terreiros das comunidades na hora de tirar a folha qual o momento que melhor para se tirar o respeito à natureza então a gente já trabalha essa ciência a gente trabalha a criança o mais novo durante muito tempo foi negado minha avó tirava licença na delegacia de jogos de costume para tocar Canomblé e era proibido ter crianças a gente volta hoje agora querem proibir o sacrifício toda hora a mesma coisa a gente volta a gente pensa que já avançou daqui a pouco a gente volta novamente quando o senhor deputado falou das várias vertentes é a questão do Canomblé é a questão dos mestres são várias questões então nós estamos aqui do CIR nós todos os mestres ou que seja um cidadão brasileiro em nome de tudo isso e prestando atenção a tudo isso para não perder nada e ficar atento para não resolverem as coisas por nós sem que a gente verdadeiramente tenha opinião e é por isso que hoje nós saímos do terreiro e vim para aqui para poder ouvir e para poder falar também com o ministro Obrigada Muito obrigada Faça agora a palavra a mestra do CIR para que faça suas considerações finais Eu gostaria de entregar a voz mais um documento e como no nosso trabalho a gente não fala só Maria Moura Daí mesmo Maria Moura Vem aí por favor Faça as considerações finais por favor Boa noite a todos A minha benção Uma senhora de Oiá e de Ogum Eu abençoo e peço a benção também aos presentes Eu estou muito emocionada porque sempre que a gente luta e a nossa luta é uma luta é uma luta vamos botar de 35 anos ou mais andando por esse país brigando por creche mulheres cotas igualdade social não é pouca coisa que fizemos e diante de tudo que eu pude ouvir aqui hoje o senhor me emocionou muito mestre sabe porque além de nós sermos eu sou uma mulher de Canovel eu sou uma equede de um povo de Jacobina interior da Bahia vivo sou carioca do Rio de Janeiro nascido e criada no bairro do Samba onde nasceu o Samba Carioca sou do Estácio e Cumprido tenho um trabalho muito importante na Mangueira fui amiga de Zica da Mangueira fui amiga de Cartola Dona Nelma e foram com essas senhoras cariocas que eu aprendi o que eu falo por esse país afora é uma coisa que vocês muitas vezes não vão encontrar em livro porque o senhor mestre sabe que a questão do negro ela vem só através da oralidade agora se encontram algumas coisas nos livros que pra nós que vivemos com essas senhoras da Mangueira se falou também que o homem urbano eu sou parte do Jongo Caxambu do Salgueiro eu danço com aquelas senhoras do Salgueiro do terreiro do Salgueiro a casa delas é uma hora a pé elas não usam sapato ali na Tijuca as casas são de palapique e eu fico fiquei muito atenta tudo que eu vi e analisando que a real cultura desse país ela é oriunda dos terreiros de Canoblé lá é que está toda a força energia e dos terreiros do Jongo do Caxambu do Samba tenho sempre uma preocupação por ser inserida dentro da Mangueira nem só na questão do Morro como na questão cultural pois eu sou fundadora do Centro Cultural Cartola a neta da Zica que hoje é a presidente do Centro Cultural Cartola eu vim nascer e vim na barriga da Regina que é minha amiga até hoje viu que eu já era amiga da Regina e de Dona Zica e tudo que eu posso lhes falar aqui ela vem dos quilômetros urbanos porque eu sou Carioca da Gema eu sou parte da Praça Onze eu sou parte do Deixa Falar do Estácio e também sou uma mulher do científico sou uma velha advogada que vem do tempo da Ilha Grande em cima a Dama e Satã ajudei a fazer os movimentos na Lapa hoje a Lapa diz que aquela parte toda que está ali foi a burguesia que veio de Santa Tereza a fazer não quem começou aquela aquela história toda da Lapa foi no tempo do governo Brizola nós brigamos como nós estamos brigando pelo Gros nós brigamos por aquelas casinhas velhas que tem ali dentro da Lapa porque nós víamos que nós não poderíamos mais como mulheres de terreiro ficarmos dentro das nossas casas porque o Brasil eu pressentia eu tinha certeza dentro do meu interior que o Brasil ia chegar caminhar o que a gente está vendo isso é só o início eu talvez não esteja aqui para ver porque eu já sou uma mulher que já tem uma idade avançada embora não aparenta eu já tenho 80 anos eu já tenho 80 anos mas eu gostaria de viver o suficiente para ver esse país chegar a uma grande potência em especial na educação porque o que mais me preocupa dentro dessa cidade é a gente nós sermos como eu uma advogada formada em sociologia do carnaval carioca pela faculdade estácio de Sá sou da primeira turma aonde eu sou eu sou a essência de tudo dessa cidade Gamboa Pedra do Sal Salgueiro viu Mangueira e vejo hoje nesse momento por essas comunidades aonde eu entro as pessoas delas preocupadas em querer aprender a ler aprender a escrever um dia eu estive lá no buraco quente da Mangueira levando os meus alunos do GRIÔ porque a primeira escola pública da cidade do Rio de Janeiro ela é dentro da favela da Mangueira foi feita pelo Chagas Freitas a esposa do Chagas Freitas que fez aquela favela aquela escola pública que é dentro da boca de fundo da Mangueira e nós saímos sempre do centro cultural para irmos lá trazer as crianças e levar e lá eu tenho observado quando as mães daquelas crianças que é uma coisa muito desagradável mas a gente como carioca não podemos só contar o tradicional daquela cidade contamos não como crítica contamos como coisa para que se melhore as mães daquela cidade da Mangueira a gente quando faz reunião que manda buscar as senhoras para falar sobre os alunos não tem mãe não tem pai a mãe está na Talavera Bruce o pai está no Bangu e as senhoras que são responsáveis pelas crianças que nós falamos é a avó é a tia a criança dentro do do centro cultural cartola a gente diz assim para mim Maria Amor eu tenho três casas vazias ué mas como pode ter três casas mataram meu tio a minha mãe foi presa e nós temos aquela residência lá que é nossa mas e o que vocês pretendem fazer vivendo nessa comunidade eu quero ser delegada eu encontro meninas de dentro da manhã eu quero ser delegada eu encontro eu sei que é um tiroteio né se você é uma cidade então a gente percebe que tudo que os senhores mestrem tanto da oralidade como das universidades eu também sou parte dela a nossa luta não foi em vão nós lutamos há momentos que é muito difícil para nós e nós pensamos que o nosso tempo é perdido não é perdido porque quando a gente encontra umas crianças dentro daquela comunidade da Mangueira dizendo que quer ser mestre quer ser professor não é isso? quer avó dizendo Maria Amor afasta pelo meu neto para não ter o fim que teve o pai e a mãe então a gente sente ânimo dentro da gente para continuar na luta e quero dizer aos senhores que nós vamos lutar assim eu sou uma pessoa de multidade mas tem muita vitalidade a minha luta agora vai ser no setor da infração continuando eu acho que nós só vamos resolver o problema desse país através da educação então eu acho que eu tenho encontrado pessoas de terreiro aqui da minha cidade que algumas já começam a fazer alfabetizando senhoras há muitas senhoras que não sabem ler não sabem pegar quando mudou o ônibus agora no Rio de Janeiro foi uma coisa terrível porque elas não podiam voltar para casa porque elas não sabiam o nome o nome do ônibus que elas teriam que pegar entendeu? pois não então eu acho que os terreiros do Rio de Janeiro que tem um espaço ocioso eu tenho conversado com essas senhoras para que a gente pense alfabetizar as nossas mulheres que não sabem ler porque sem que a gente também comece a pensar na questão da educação dessas mulheres e desses homens vai ser muito difícil porque é muita gente que não é alfabetizado que ainda bota o dedo quando você pede para assinar então eu acho que é muita coisa a fazer mas eu acredito que nós vamos conseguir eu achava mais difícil dela é o que nós vamos conseguir agora não é isso? que é o reconhecimento da oralidade que vem do meu avô do meu bisavô da minha avó que construiu todo esse país não é? e hoje nós não somos donos de nada nem os índios os africanos nem os índios nós não somos donos de nada aqui não é isso? quer dizer que o mínimo que nós estamos tendo dentro do poder do do outro já vai ser um grande um grande avanço e o primeiro passo para que a gente não tenha essa coisa que vocês estão sentindo em mim a emoção sabe? não é de tristeza de pensar que eu morreria sem ver o que estou vendo aqui hoje eu agradeço a todos e peço aos meus orixás que eu sou uma mulher do Ogum que o Ogum que é um homem muito forte ilumine os senhores deputados os mestres e essa cidade da onde talvez vai dar o passo mais importante dela viu? esse projeto agora não vai ter o reconhecimento daqui a alguns anos isto vai estar nos anais dessa cidade porque é um momento histórico é um momento importante porque aqui se fala do reconhecimento de um povo que fez tudo e não é dono de nada nesse país muito obrigado a todos obrigado Ana Maria Moura passo para o doutor Sérgio Bairon também para fazer suas considerações finais pois não eu passo a palavra para o meu tempo mestre Eli Bonequeiro da Bahia por gentileza né se ele criou vem até a mesa se não eu cheguei eu saquei eu não desistilo vixe nossa senhora boa tarde meu povo está junto está junto boa tarde melhorou melhorou quem tem que fazer a casa aqui sou eu que estou com os trombos e com os fome vixe e não estou noio nem para oio para quem não sabe eu sou o clima do mestre ali eu sou o clima do mestre ali eu sou o clima do leno mas eu vim de lá da África e dos forões do navio e me estabeleci lá na zona da mar nas refígio nas mesalas nas favelas e depois dos que moram viu é ninguém sabe da minha história eu não tenho nada escrito sobre mim é pouca coisa escrita certo meu negócio foi passando assim de pai para filho de pai para filho e graças ao mestre ali e alguns mestres lá de Recife hoje eu estou de Recife a Bahia fazendo a maior folia e contamos tem mais na gente olha hoje eu estou até nas alegrias eu estou até nas menções sem contar os meus aprendizes também são joga e bola por isso por favor vamos atinar a alegria obrigado mestre o senhor ainda vai usar a palavra pode ligar acho que é apropriado só dizer mestre criou idem e biden obrigado professor professor Sérgio professor José Jorge por favor por gentileza a palavra é sua as considerações finais eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa desse debate aqui um debate muito rico emocionante isso é uma oportunidade muito grande agradeço de novo ao Ministério da Cultura ter cedido o espaço para que eu falasse aqui o clima de fraternidade eu acho que é o principal que aparece de todos quer dizer nós temos estamos irmanados em em grande medida acho que avançamos em relação ao discurso que nós tínhamos antes e não poderia talvez só dê a pena que o deputado José José saiu a ideia da cartografia com o Daniel isso é uma ideia que a gente tem há muito tempo de fazê-la e se Deus quiser agora vai ser mais possível porque a a própria cartografia traz o impacto da da dimensão digamos dos mestres tradicionais das mestres tradicionais do Brasil que são milhares e milhares e milhares de pessoas a inspiração veio que nós fizemos o mapa das ações afirmativas nesse momento nós temos um mapa multidimensional de todos os sistemas de ações afirmativas no Brasil então a ideia é um outro desafio como imaginar esse mapa essa cartografia dos mestres ela pode ir pelo mestre depois ela vai para as agrupações ela vai pelos gêneros porque o mesmo mestre transita em mais de um gênero várias agrupações podem estar unidas à mesma pessoa à cidade então é uma imaginação que se abre e eu apenas colocou como fraternalmente mas Sérgio vocês todos que é o seguinte a palavra eu penso que ela é mais antiga essa palavra mestres e mestras até porque muitos são os mestres de ofício os mestres é uma maioria como se chama mestre salustiano a senhora mesmo me chamou de mestre porque os mestres letrados também diplomados claro sim não eu entendi a contribuição que eu digo é o seguinte pensando nisso eu acho que com a palavra mestre nós estamos fazendo algo parecido com o que os japoneses que é uma das nossas impressões mas de sensei o sensei é o que sabe e o que ensina então na verdade você tem vários senseis eles são todos senseis o professor de Komazawa que é prêmio Nobel de física ele é sensei o que faz sotaque que eu assisto de bambu também é sensei o que faz maquie você não vê quantos estilos e no e buraco todos eles são senseis eu acho que na verdade quando você está falando o mestre griot é um tipo de mestre vocês estão enfatizando e eu entendo mas você imagina se chamar o pajé tacuando lá do xingu de griot me parece que dá longe um pouco eu penso que você poderia os mestres babás eu creio que com a palavra mestre você poderia ter várias categorias os mestres de ofício os mestres babás os mestres griots os mestres da jurema por exemplo eles são mestres me parece difícil encaixar em alguém um fandango alguém do Rio Grande do Sul chamar todos de griot e a pedagogia também eu creio que são várias as pedagogias a pedagogia dos pajés do xingu não é a mesma pedagogia provavelmente que do da capoeira não é a mesma do mundo da religião de matriz africana são várias pedagogias a pedagogia é uma a pedagogia griot é uma pedagogia nos sistemas das pedagogias dos mestres acho que poderíamos contemplar isso perfeitamente o mestre griot e o mestre do bato é isso bom polêmicas de lado vamos no que interessa daqui pra frente agradecer a todos os convidados e convidadas a todos aqueles que vieram pra essa audiência pública de outros estados estudantes professores mestres e mestras aprendizes que possamos que os orixás me iluminem a fazer algo que possa contemplar todos e que não receba o castigo deles por deixar algo de fora e peço a benção das mães de santo aqui que me ajudem e me iluminem muito obrigado a ferrado e aí Tchau, tchau.